Agora, na parte da tarde, com um minicurso sobre a nova NBR 9050 de 2015, curso este que será proferido pela arquiteta e urbanista Maria Bernadette Lula de Menezes Cruz, colaboradora do NEAC, do Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade. A Bernadette terá o tempo suficiente e necessário para esmiuçar toda a NBR 9050, de uma forma clara, como só ela sabe fazer. Esperamos que todos fiquem à vontade para aprender, para conhecer essa norma técnica. E eu gostaria de dar uma informação antes, é que agora, consultando o site do CNMP, a nossa assessoria de comunicação acabou de postar um guia de atuação para os membros do Ministério Público, que trata da acessibilidade. Acessibilidade e atendimento prioritário, acessibilidade ao concurso público, à saúde, à educação, ao reconhecimento da capacidade civil, que chamamos de tomada de decisão apoiada e curatela. Então, ele está disponível no site do cnmp.mp.br, em publicações. Quem quiser consultar, ou os colegas promotores que quiserem se utilizar do guia, aqueles que querem conhecer, que não são promotores, nem procuradores, mas que querem conhecer um pouco da atividade do Ministério Público, podem consultar esse guia de atuação. Então, eu passo imediatamente a palavra à Bernadette para o seu minicurso sobre a NBR 9050. Quer esse ou quer aquele? Boa tarde a todos. Como já foi dito aqui, sou arquiteta urbanista, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte há muitos anos. E estou aqui, trabalhando com acessibilidade, que é um tema muito envolvente e apaixonante. Vejo aqui algumas pessoas que nós já participamos juntos de alguns eventos. E vamos agora aqui fazer um passeio pela norma atualizada, 2015. Vamos discutir aqui um pouco as mudanças que a norma trouxe para a gente na nossa atuação profissional. E, na realidade, a gente vai fazer agora um mix. A gente viu tanto falar aqui sobre LBI, sobre decreto, tantas leis, tantas coisas. E, nessa imagem que aparece um liquidificador cheio de nomes entrando aí, leis, decretos, NBRs, códigos de obras, plano diretor, na realidade, isso, assim, é uma figuração do que a gente precisa fazer quando vai começar a projetar. Então, a gente vai, pega essas informações todas que a gente tem, no que diz respeito à matéria da acessibilidade, junta tudo, mistura tudo para fazer o projeto acessível. Então, a gente precisa ter um domínio realmente grande, uma consulta sempre à mão, porque nem tudo a gente consegue realmente decorar, fixar. Mas a gente precisa saber que tem aonde a gente ver tudo isso. Juntando a todas essas normativas, a gente soma aí qualidade de projeto, compromisso profissional e ética, que também foi colocada aqui pelo arquiteto Antônio Lanchotti, para poder fazer os projetos acessíveis. Então, quando a gente vê algum local que, nesses espaços, nesses ambientes, tem algum indício de acessibilidade, como nessas fotos onde aparece um banheiro com barras, uma rampa com um corrimão, uma vaga para a pessoa com deficiência sinalizada, a gente pensa assim, este lugar é acessível. São as primeiras imagens que a gente tem. Ou o leigo, ou mesmo o profissional, quando vê, assim, à primeira vista, essas imagens. E a gente pergunta, é realmente, quando a gente vê um local com esses indícios de acessibilidade, o que a gente produz? Então, aí tem toda a definição de acessibilidade, conforme trouxe a 9050-2015, e com destaque em vermelho, que foi acrescentado em relação à versão anterior. Então, esse conceito aí, ele foi ampliado. Possibilidade e condição de alcance, aí vem percepção, entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, bastante destacado, que são as duas palavras que nós vamos levar na nossa discussão aqui hoje à tarde. Espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, sistemas e tecnologias e serviços de uma forma geral. E acrescentou, que antes era só na zona urbana, entrou também a rural. Por pessoa com deficiência, uma mobilidade reduzida. Então, é um conceito bastante amplo e incorporou também os trabalhos que nós poderíamos fazer na parte, na área rural também. E a gente, antes de entrar mesmo na discussão, só uma pergunta aqui para cada um. Qual o papel de cada um? Qual o papel do arquiteto nessa produção? A gente que trabalha com a realização dos sonhos das pessoas, com a produção desses espaços todos, que responsabilidade a gente tem na hora de assumir um projeto e dizer que vai fazer um projeto acessível. A gente tem aí dois eixos de atuação. A gente tem que trabalhar muito para eliminar o nosso passivo que a gente tem, esse legado que a gente tem na cidade. De tantas obras que são inacessíveis, a cidade como um todo. Então, a gente tem esse trabalho de eliminar essas barreiras existentes. E, principalmente, o que parece assim ser muito fácil, porque a gente tem a receita toda prontinha. Impedir o surgimento de novas barreiras. Há alguns anos que a gente não deveria mais ter este lado. Essa imagem que aparece com duas setas, aparecendo de um lado, eliminar as barreiras, de outro lado, impedir o surgimento de novas barreiras. O lado de impedir o surgimento de novas barreiras, isso já não devia acontecer há alguns anos. Porque, se a gente tem todas as leis, todas bem ditas, claras e bem postas, a gente tem as normas que nos dizem como fazer. A lei diz aonde a gente aplicar e a norma diz como a gente fazer. O que exige a lei, a gente consulta na norma para ver como fazer correto. Então, a gente já tem essa dobradinha aí, muito bem clara, muito bem explicada. E, atrelado a isso, a gente tem que se lembrar sempre que a acessibilidade é um conceito ligado à qualidade de projeto. Quanto mais a gente se empenha para fazer de uma forma correta, não apenas para atender às exigências legais, se a gente tiver o cuidado de fazer a crítica no trabalho que a gente faz, a gente vai elevar a qualidade do projeto da gente, no que diz respeito, mais especificamente, à acessibilidade, e vai aferir cada vez mais a acessibilidade ao projeto. Então, isso é um conceito que a gente tem que levar essa crítica, esse checklist para a gente. E a acessibilidade realmente é um conceito ligado à qualidade de projeto. Aparece aí uma imagem, onde é uma figura de dois braços, uma queda de braço. Dois braços aí, numa disputa. E essa imagem eu coloco porque eu me pergunto muito se a gente já tem tudo tão claro para fazer os nossos projetos de uma forma acessível, plenamente acessível como deve ser, é como se a gente travasse uma guerra, cada um, cada profissional, eu digo assim, é uma queda de braço que a gente trava, cada um consigo mesmo, para que isso não aconteça. Então, cada um deve fazer assim uma análise do seu trabalho, da sua atuação profissional, e identificar o que é que está impedindo ou segurando cada um de fazer essa atuação profissional de uma maneira muito consciente e responsável. Porque se nós, arquitetos, já estivéssemos trabalhando da maneira que deveria ser, atendendo tudo isso que foi posto aqui da parte da legislação, a gente não era mais para ter tanto problema de acessibilidade. Nenhuma obra nova sairia com tantas pendências, com tantos enganchos na matéria de acessibilidade. Então, eu acredito que cada profissional em si tem uma trava em relação à questão de atender a acessibilidade. Conhecimento? Não sei. Falta de interesse em estudar? Falta de tempo? Não acha importante? Acha muito exagero? O cliente não quer? Então, o que é que cada um está travando consigo mesmo para impedir que o seu trabalho, o trabalho particular de cada um, não atenda plenamente à questão da acessibilidade? Então, é só uma pequena reflexão para cada um ficar aí. Porque o que a gente tem visto, a gente tem andado pelo Brasil todo, levando à questão da acessibilidade, trabalhando com diversos colegas, e, assim, eu me preocupo muito porque eu tenho visto essa turma crescer muito forte, apareceu aí, turma do mais ou menos. É uma turma muito forte que trabalha a acessibilidade com uma realidade que não existe, com índice de acessibilidade, com percentuais de acessibilidade, com mais ou menos acessível. E isso não existe. Como já foi dito aqui, ou é ou não é acessível. Mas é uma turma que vem, assim, crescendo, desde que essa legislação mais forte, que é o decreto de 2004, 5.296, apareceu para cá, tanto é que a gente tem projetos, hoje, desinaugurados, se a gente sair daqui e for numa obra recém-inaugurada aqui ou em qualquer lugar do Brasil, e a gente for fazer uma vistoria, se a gente pegar o checklist, a gente vai encontrar inúmeros pontos que não foram atendidos. Por quê? Não sei. Porque um corrimão que é para estar em uma altura lá de 75, ou uma barra, está com 70 ou está com 80. Porque uma porta que é para ter 80 livre está com 76. Ou um espaço que era para ter 1,50 livre, está com 1,40 ou 1,42. Chega bem perto, mas não chega no correto. Então, está faltando alguma coisa aí para que a gente realmente tenha mais responsabilidade no que a gente faz e consiga conferir a acessibilidade integral, como deve ser, ao nosso trabalho. E a acessibilidade, ela vai passar por todas as etapas do trabalho que a gente faz. As vias públicas, estacionamento, acessos, portas, circulação, banheiro imobiliário, e sinalização. Tudo o que a gente for fazer, a gente tem que passar pelo atendimento da parte de acessibilidade. E a 90,50 é o nosso carro-chefe na questão da legislação, na questão da norma técnica. Nós temos inúmeras normas que são referenciadas pela 90,50 e que a gente precisa consultar em paralelo ao projeto, mas a 90,50 é o grande, é a grande atriz, é a grande vedete da história. Então, a 90,50, nessa revisão de 2015, ela enfatizou muito o conceito do desenho universal. É isso que nós esperamos alcançar com os nossos projetos. Quando a gente não consegue, enquanto a gente não chegou lá, a gente vai trabalhando com as questões dos ambientes adaptados, de acordo com o que ela determina, com o que ela traça. A 90,50, 2015, também enfatizou muito o princípio dos dois sentidos e dos contrastes visuais. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que observar a parte de contrasto, de legibilidade, de luminância, de crominância, a parte dos alarmes, os contrastes sonoros e tates. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que lembrar que nesta versão, isso foi muito enfatizado. E outra coisa, que a iluminação ganhou destaque como premissa para a acessibilidade. Então, precisamos ter muito cuidado na hora de fazer os projetos ou de a gente orientar das diretrizes nos projetos de iluminação, porque isso vai ter, assim, um peso muito grande. Digamos, é como se você fosse fazer um grande hall, uma recepção de qualquer um empreendimento aí, colocasse tudo acessível, rota acessível, balcão, tudinho, mas que as pessoas tivessem dificuldades. Por exemplo, na hora que chega próximo a um balcão de informação, de identificar o rosto daquela pessoa. Então, quem precisa de um intérprete de Libras, não conseguir visualizar bem por uma questão de iluminação precária. Ou mesmo, nas nossas calçadas, nas nossas rotas, a iluminação não ser um fator, assim, determinante para realmente a acessibilidade acontecer. enfatizou também muita sinalização visual, com aplicação dos pictogramas, sinalização de portas e passagens. Ampliu a utilização para o maior grupo de pessoas e incluiu novos símbolos. A gente só trabalhava praticamente com símbolos ligados à pessoa com deficiência e agora entrou os símbolos para o atendimento preferencial. Gestantes, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa, pessoa com cão guia e pessoa com mobilidade reduzida. E é importante a gente observar esses símbolos porque, quando não existia oficialmente o símbolo, você poderia até criar alguma coisa para utilizar no seu projeto. Você fazia uma placa, você trabalha com um projeto de sinalização e você colocava um projeto, vamos supor, uma pessoa com criança no colo, você fazia o desenho e colocava e era válido porque não tinha regulamentado. Na hora que aparece regulamentado na norma, aí você tem obrigação de utilizar exatamente aquele símbolo que está posto lá. Detalhes arquitetônicos como soleiras, puxadores e maçanetas, barras de apoio para banheiras, portas, corrimão para rampas, escadas, sinalização de emergência, alarmes, dimensão do sanitário acessível, entre outras mudanças. Então, vamos dar aqui um passeio pelas vias públicas. Olha aqui, aparece uma foto de um cruzamento em uma cidade e vamos ver o que é que a norma traz para as nossas vias públicas. Então, vamos falar aqui de calçada. Qual é a primeira observação que a gente faz quando vai fazer o projeto na calçada? Alguns profissionais, quando faz projeto de edificação unifamiliar, às vezes, não quer colocar no RRT aquela marcação porque diz que o projeto é de um local privado e não precisa colocar a marcação aquela que o projeto atende. mas nós colocamos porque junto ao projeto de edificação familiar é um projeto da calçada e a gente tem a obrigação de atender os requisitos postos para a calçada. Então, tem algumas linhas para a calçada. A primeira delas é que toda calçada deve obrigatoriamente seguir a linha do meio-fio. Apesar de ter rebutado obrigatoriamente raras exceções que essas calçadas não seguem o meio-fio. Em ruas muito inclinadas, a calçada pode ter uma conformação diferente. Ela pode até ter degraus desde que o município autorize isso aí. Mas, via de regra, todas as calçadas seguem o alinhamento do meio-fio. E isso é uma regra muito simples, mas muito difícil de ser cumprida. Normalmente, cada um quer fazer sua calçada no nível que lhe convém. Acontece muito isso em reformas, em obras de reformas, quando a pessoa que vai mudar o piso da calçada não tira o piso anterior, coloca um novo piso e altera esse nível da guia do meio-fio. O meio-fio é colocado pelo município e a gente tem a obrigação de respeitar isso aí. Também, algumas pessoas moram em rua que têm alguma inclinação e querem fazer a calçada plana. Seja o proprietário da residência para ter a calçada plana nas cidades menores que as pessoas ainda têm o costume de botar a cadeira na calçada, quem pode ainda, seja o estabelecimento comercial que quer utilizar a calçada para expor a mercadoria e se a calçada tiver um desnível, isso vai comprometer um pouco. Mas essa regra é básica. Então, precisa ter cuidado. Aparece nessa figura uma calçada com o meio-fio, ela toda alinhada com o meio-fio, aparece uma outra foto onde aparece um desnível da calçada, um degrau, que foi justamente provocado por uma, que ironia, uma obra de acessibilidade. Esse local foi fiscalizado e dentro da adequação tinha a calçada e substituiu o piso que era irregular, que era impróprio, mas deixou de brinde para a cidade um degrau, porque não atendeu a exigência simples, simples, simples de seguir o alinhamento meio-fio. O piso deve ser regular, firme, estável, não trepidante e nivelado. Na foto aparece um piso intertravado, que é um piso muito utilizado, agora na questão da acessibilidade, é um piso que ele normalmente atende bem, porém, a gente chama atenção no detalhe da fotografia, o piso mal assentado. O piso intertravado, se ele não for muito bem assentado, ele se torna um vilão. Muitas vezes a gente chegava para fazer uma vistoria e pegava áreas enormes com o piso intertravado, todo trepidante, porque ele não tinha sido sentado de forma correta. Outra coisa, logo quando o piso intertravado começou a ser utilizado, os modelos disponíveis no mercado, eles eram mais lineares, mais regulares. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande no mercado e alguns modelos não se adequam. Então é preciso muita atenção na hora de fazer a especificação do piso, a compra, porque alguns têm assim o relevo muito irregular e as bordas com um chanfro muito acentuado. Na hora que você junta uma peça a outra, a trepidação aí fica muito forte. E a rota acessível, toda a calçada, já que a calçada é do pedestre, nada mais justo do que pelo menos uma parte da calçada ser destinada exclusivamente ao pedestre. Isso é muito simples, mas muito difícil de acontecer. A rota acessível ela deve ser com o piso de acordo com o que a gente falou aí e não pode ter absolutamente nada nessa rota acessível. Nem árvore, nem equipamento urbano, nem projeção de todos com menos de menos de 2 metros e 10. A rota acessível a largura mínima é 1,20 e de altura livre pelo menos 2,10. E ela deve ser iluminada. A NBR Nova trouxe uma divisão de faixas para a calçada. Então, para calçadas com larguras acima de 2 metros a gente pode ter até 3 faixas que foi classificada em faixa de serviço que é a faixa contigo ao meio fio onde você deve colocar aí os equipamentos urbanos. A faixa do centro que é a faixa livre ou passeio que é a nossa rota acessível é onde o pedestre vai se deslocar com segurança e autonomia e dependendo da largura na calçada para calçadas acima de 2 metros a faixa de acesso. Essa faixa de acesso ela pode ter algumas intervenções dependendo do contexto a prefeitura pode até autorizar acesso para edificação mas isso é a prefeitura que tem a autoridade disso aí não é o profissional que já faz o projeto e já bota uma rampa na calçada achando que isso aí é uso comum não isso aí são estudos feitos pela prefeitura para saber se seria a palavra final digamos é do município nessa autorização e nessa faixa também pode-se colocar o acesso de veículos e eu chamo atenção para a questão quando eu falo assim acessibilidade ligada à qualidade de projeto porque algumas coisas mesmo sendo permitidas pela norma a gente tem que fazer a crítica se a gente realmente precisa lançar a mão disso e se a gente está tendo a melhor proposta para a cidade e para o pedestre né sempre que você puder deixar a calçada livre de qualquer interferência de rampa ou de carro ou de pedestre isso é muito salutar isso é um ganho que a gente que a gente tem para a cidade e se você for multiplicar por várias e várias e várias intervenções ao longo da cidade da malha urbana isso aí é um ganho extremo né então a gente pede muito assim que o profissional tenha muito zelo em relação a essa crítica positiva do seu trabalho né tem algumas essa faixa de serviço é recomendado que pelo menos você tenha aí 70 centímetros vai depender muito do trecho da calçada que você está trabalhando quanto você tem mas uma coisa aí é regra certa a rota acessível ela não pode ter menos de um metro e vinte certo em calçadas em cidades que tem trechos de calçada que acontece a gente pegar um projeto para trabalhar que você às vezes não tem a calçada que você mal tem um metro de largura então nesses casos aí você tem que ter assim uma uma parceria e a prefeitura tem que andar muito presente para conduzir a melhor forma e muitas vezes precisa da intervenção do município naquele trecho para quem trabalha aqui realmente em município para fazer uma intervenção naquela via ou de alargar só um lado da via para poder oferecer pelo menos uma calçada com essa rota acessível livre e outra interferência na calçada que a gente tem é o acesso do pedestre se a gente imaginar que a calçada é o instrumento que vai favorecer o pedestre a se deslocar por todos os locais a gente também tem que ver que potencialmente em cada esquina é um local de travessia do pedestre potencialmente porque em alguns lugares essa travessia não é permitida nas duas direções nos dois sentidos então a faixa de a guia de acesso do pedestre a calçada ela normalmente fica na esquina não aparece na norma o local correto tem uma proposta aí da NBR corrigir e sair dizer onde é que essa guia deve ser colocada mas normalmente a gente coloca alinhada com o lote não existe isso assim dizendo não tem uma determinação alguns profissionais botam na esquina outros botam alinhado com o lote seguindo aquela margem de segurança que é aplicado quando a gente coloca uma faixa de travessia vocês observam que raramente a faixa de travessia do pedestre ela se localiza na esquina normalmente ela é um pouco recuada para poder dar segurança ao pedestre que atravessa mais devagar que tem mais dificuldade que tem comprometimento na mobilidade e essa guia ela tem uma maneira assim uma fórmula para você fazer a guia rebaixada você tem que fazer o cálculo você tem que pegar o meio fio que o meio fio é diferente nas cidades é diferente dentro da própria cidade você encontra meio fio com altura de 10 de 12 de 15 até de 20 lá em natal o meio fio está muito alto o que prejudica muito para a gente implantar essas guias rebaixadas e para cada guia que você for fazer você tem que fazer o cálculo da rampa calcular a rampa principal e a NBR nova trouxe uma diferença nas abas laterais aqui aparece a foto de duas guias rebaixadas a primeira é uma guia que atravessa quase toda a largura da calçada e esqueceu de uma faixa que a gente precisa deixar de 1 em 20 era 80 passou para 1 em 20 na norma nova para as pessoas que não vão utilizar a guia rebaixada que vão simplesmente passar pela calçada se a gente observar direitinho muitas barreiras arquitetônicas são criadas a partir de tentativas de acessibilidade você faz uma proposta para dar acesso a alguma coisa e sua análise é tão pontual que você esquece de fazer a análise do entorno esta guia rebaixada por exemplo é um modelo você fez a guia rebaixada de acesso mas não se lembrou que as pessoas passam pela calçada sem necessariamente utilizar a guia então você deixar 1 em 20 preciso cálculo da rampa agora é 1 em 20 para a rampa principal e para as abas laterais também desculpe 8.33 para a rampa principal e para as abas laterais foi uma mudança que a NBR trouxe e a sinalização com piso tátil direcional ela agora é obrigatória antes era só recomendada agora você tem que marcar a guia que é de travessia você tem que marcar com o piso tátil direcional para as pessoas de baixa visão os cegos identificarem onde é que está aquela guia rebaixada e aquela guia rebaixada que a gente chamava guia modelo número 2 de guia rebaixada que é o patamar que a gente rebaixava a calçada a largura toda da calçada tem uma proposta de mudança eu até já trouxe esse modelo de guia rebaixada porque com a norma do piso tátil de alerta veio esse modelo de guia para pedestre então a NBR vai incorporar tudo indica que vai eu já trouxe ela aí na realidade é uma junção daquelas duas guias que a gente tem uma rampa principal chegar a um patamar e uma rampa para um lado e uma rampa para o outro e ela deve ser publicada de uma forma mais detalhada outra coisa que a NBR trouxe é que nessa junção vocês veem essa última foto que tem uma cadeira de roda tentando descer a guia e entrar na via carroçável essa junção ela tem que ser muito bem feita senão não adianta você fazer a guia com todas as inclinações recomendadas se você não fizer esse bom acabamento e nas ruas com inclinação superior a 5% a norma trouxe a exigência que você tem que trabalhar uma faixa de aproximadamente 60 centímetros para fazer tipo assim como se fosse um patamar de junção entre a faixa carroçável e a guia rebaixada justamente para você não ter nenhum entrave nenhum desnível quando você sair for fazer a transição da guia rebaixada para a via carroçável então está aí a figura a guia rebaixada com a faixa de piso tátil direcional sinalizando 1,20 agora que era de 80 passou para 1,20 e a sinalização com piso tátil de alerta que tanto pode ser essa faixa como pode ser contornando a guia e pode ser também a faixa no piso central e contornando pode ser utilizado as duas e aí só para a gente ter uma ideia como essa guia ela muda de acordo com a altura do meio fio para um meio fio de 10 centímetros a gente vai ter com inclinação de 8,33 certo a gente vai ter o comprimento da guia e abas 1,20 e uma largura mínima de 2,40 e tem um cálculo para 12 para 15 para 20 e até 25 centímetros como a gente às vezes encontra calçadas com meio fio dessa altura então se a gente passar para 15 centímetros do meio fio a gente já vai precisar de uma calçada de 3 metros e a gente sabe que não é tão fácil a gente encontrar calçadas com 3 metros só para ele no Natal mesmo a gente não tem tanta generosidade na largura das calçadas então a gente tem muito cuidado nesse cálculo porque a gente vê uma tendência dessas guias serem tipo um carimbo tem um invente de comprimento e sai colocando essas guias por todas as calçadas independente da altura de meio fio o que é que acontece ficam guias inclinadíssimas então outra proposta que a NBR trouxe foi a redução de percurso e a travessia elevada e você pode juntar travessia elevada e redução de percurso a redução de percurso como aparece nessa foto aí nada mais é do que no local da travessia a calçada se alargar para o percurso ser reduzido eu só chamo a atenção isso é uma situação muito favorável mas eu chamo a atenção que essa redução de percurso ela só pode se fazer em parceria em consonância com a prefeitura porque isso tem implicação no trânsito tem implicação também na parte de drenagem das vias então você o profissional ele não tem autonomia para fazer essa redução de percurso sem uma autorização do município assim como a travessia elevada sempre que você for escolher a travessia elevada como opção você tem que ter autorização do município e a NBR trouxe inclusive a travessia elevada e redução de percurso como um dos itens a serem utilizados nas rotas acessíveis internas nas edificações os condomínios os shoppings as as grandes edificações que você tem as calçadas internas você aplica também essas mesmas condições de redução de percurso travessia elevada e de guias rebaixadas quando você faz esse projeto certo aqui nessa nesse quadro a gente vê algumas interferências na calçada que são são práticas erradas na primeira aparece uma árvore com o tronco ela está no local correto ela está na faixa lá de serviços onde tem ficar o mobiliário urbano próximo ao meio fio porém ela não foi organizada no seu crescimento a gente abandonou esse hábito de cuidar o crescimento de ordenar o crescimento das árvores e traz esse problema aí o caule cresce de qualquer forma se projeta sobre a calçada e se constitui uma barreira muito perigosa e realmente às vezes muitas vezes ninguém consegue passar por esse trecho de calçada outro problema que a gente tem são as soluções de acessibilidade feitas na calçada rampa essa foto aí aparece uma rampa de acesso feita na calçada ocupando praticamente toda a rota acessível do pedestre essa solução como eu disse só em calçadas acima de dois metros com a prefeitura autorizando desde que a rota acessível não seja prejudicada o posteamento as concessionárias quem trabalha aqui junto às concessionárias ou quem trabalha junto aos órgãos municipais que autorizam a implantação desses postes de TV a cabo de telefonia de iluminação pública e de tantas outras coisas que utilizam nesse posteamento ter muito cuidado no licenciamento e na liberação disso aí porque o que a gente vê são as calçadas assim verdadeiros paliteiros o que a gente vê aqui são calçadas com verdadeiros paliteiros lá próximo da minha casa tem uma calçada que tem um lote de esquina que tem sete postes sete então para você fazer o lote ainda não está edificado mas quando o arquiteto for fazer qualquer coisa o proprietário resolver fazer qualquer coisa o arquiteto vai assim ter muita dificuldade em colocar os acessos colocar a guia rebaixada que é o lote de esquina e tudo então a gente precisa ter cuidado com isso aí nessa outra foto aparece um carro estacionado parte dentro do lote e parte na calçada o código de trânsito brasileiro não permite que a gente utilize nenhuma parte da calçada para estacionamento mesmo você tendo uma calçada bastante generosa com cinco seis metros essa situação da calçada mesmo com uma largura boa ela não está não, ela está aqui a luzinha mas quando chega lá não aparece mas essa situação do carro estacionado parte na calçada não pode mesmo que você deixe a rota acessível livre e essa situação muito recorrente quando a gente vê a mudança de uso das certificações era uma casa virou uma lanchonete ou virou um ponto comercial virou uma lojinha pequena sem grandes pretensões tira-se o muro frontal aquele recuo que antes era para a residência vira parte cá para o carro e o restante do carro fica na calçada o que assim me preocupa bastante é saber que quase sempre atrás de uma obra dessa tem um profissional e muitas vezes mais de um tem o arquiteto e tem o engenheiro e mesmo assim acontece isso a gente também sabe que por diversas vezes não isso não é contemplado no projeto e que o proprietário faz por conta própria mas eu tenho visto muito particularmente assim também lá em Natal me traz muita curiosidade e às vezes no percurso que eu faço diariamente eu vejo uma obra ela vem eu vejo as placas de sinalização ela aparece com os recursos todos corretos a obra aparentemente toda correta e depois de um certo tempo parece-me que acontecer alguma coisa volta-se os tapumes e essas reformas são feitas imagino eu que isso aconteça assim depois que o alvará foi todo o alvará foi dado não o abitse foi dado que o proprietário recebeu acertão de característica vem a segunda parte da obra a obra digamos caixa 2 é a obra que vai acontecer que vai ficar realmente e eu vejo aquilo acontecendo e eu sei que tem profissional no meio aí vem a ocupação do recuo vem uma construção cobre-se uma parte que não era para cobrir aparece uma mureta e de repente aquilo ali vira um terraço coberto uma ampliação de uma lanchonete de uma obra nova que acabou de ser inaugurada então eu fico preocupada porque eu sei que por trás disso aí tem profissional e o profissional não está atendendo ou não está preocupado com tudo aquilo que foi posto hoje de manhã com a parte legal e com a parte da ética de compromisso profissional dele né outro problema na calçada que a gente tem é a questão do acesso do veículo ao lote nós vemos aí algumas situações nessa primeira foto aparece uma calçada com a rota acessível muito bem delimitada plana a guia para o carro a rampa para o carro feita sem interferir na faixa na rota acessível e o estacionamento todo locado dentro todo dentro do lote então essa situação ideal o que é que a gente tem combatido muito que já conseguiu evoluir muito essa situação dessa foto de baixo onde aparece uma uma garagem um acesso com a calçada recortada essa situação não ela é permitida ela não é permitida o pedestre sempre deverá ter prioridade de acesso na calçada afinal a calçada é do pedestre então essa solução ela não deve ser aceita ela não deve ser executada a calçada ela tem que ficar toda nivelada e quem sobe e desce para os desníveis é o veículo outra situação acontece principalmente nas residências privadas essa foto ali em cima a rampa do carro que ela vem avança cruza a calçada e muitas vezes vai até a via carroçável certo que não é permitido e outra situação que foi agora ressaltada pela 9050 a área de varredura dos portões de garagem de estacionamento ela não pode interferir na calçada então eu chamo atenção para esses portões que são desse tipo basculantes esses portões elétricos que eles podem ser abertos no sentido inverso eles a parte deles pode interferir para dentro do lote e não projetar a folha para dentro da calçada você imagine uma pessoa idosa que já tem assim algum comprometimento na sua percepção ou audição ou visão ela vem distraidamente andando aí na calçada de repente um portão desse abre se o motor for potente ele vai abrir com uma certa velocidade e pode machucar seriamente sem falar também nas crianças ou a pessoa que venha com um animal de estimação ou a pessoa que venha com um carrinho de bebê qualquer pessoa pode se acidentar seriamente com isso aí então a norma trouxe essa observação para a gente seguir e a sinalização sonora e visual nos acessos de garagem e estacionamento então vamos ver aqui o que é que diz aqui a parte de estacionamento o decreto federal traz uma exigência de 2% no total de vagas de vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência físico visual que a gente viu hoje pela manhã que essa redação foi um pouco modificada pela lei brasileira de inclusão essas vagas agora se destinam a pessoas com pessoas com deficiência e com comprometimento de mobilidade então porque a gente tinha essa definição do decreto a gente tinha na norma a gente tinha no contrário a gente tem vários locais com definição para a utilização dessa vaga e a LBI agora trouxe pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade então foi reduzido aí o público disso aí e o estatuto do idoso traz a reserva de 5% dessas vagas do estacionamento para idosos e trouxe uma observação que o percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores deveria ser de no máximo 50% essa redação assim muito simples que a gente lê assim ela traz um reflexo muito grande quando a gente está num projeto eu tive uma experiência agora num projeto com um colega de gente discutindo isso aí para ilustrar o desdobramento dessa exigência um projeto de era muito familiar umas 10 torres aproximadamente as vagas para visitantes no primeiro instante ele tinha colocado logo que adentrava o terreno ele tinha colocado o estacionamento para visitantes digamos assim vamos supor 30 vagas para visitantes ele colocou o percentual de 2% e 5% para idoso só que o projeto era muito amplo muito grande as torres espalhadas ao longo do terreno quando a gente foi olhar a distância para os elevadores de cada torre dessas vagas tinha vaga dessa daí que dava 200 metros você imagina uma pessoa com comprometimento de mobilidade de local por exemplo se eu fosse com uma pessoa de idade por exemplo minha mãe que tem dificuldade de caminhar seria muito complicado isso aí então a gente começou a analisar isso aí terminamos só para resumir se a exigência era de 10 vagas para a pessoa com deficiência mas que elas estavam localizadas tão longe de cada torre ele mudou a proposta dele em cada torre ele colocou pelo menos uma no final quando você somou as vagas para pessoa com deficiência e para idoso do projeto dele dava assim quase 3 vezes a necessidade das vagas mínimas exigidas pela legislação mas o que eu quero chamar atenção é que quando você vai fazer o projeto você tem que cruzar as informações nem sempre você aplica direto aquela exigência de uma lei porque você cruza a interferência dela dessa exigência com outra exigência da norma ou com outra exigência mesmo que não tenha nada a ver com acessibilidade quando você vai cruzando essas informações você precisa muitas vezes uma oferta muito maior do que o mínimo exigido pela legislação do que pela norma técnica então é só para chamar atenção que a gente precisa ter assim cuidado desse critério e volto mais uma vez com a qualidade do projeto que a gente faz então o estacionamento a vaga para idoso tem a sinalização obedece a resolução do CONTRAN a 304 que é o nome idoso pintado de branco não pode mais utilizar nessa foto aparece duas vagas para idoso uma com o nome correto idoso pintado em branco e na outra uma figura de uma pessoa curvada de uma pessoa de idade curvada segurando a bengala não pode mais desde que essa resolução saiu em 2008 que não pode mais representar essas vagas de idoso com a pessoa com esse pictograma certo chamamos a atenção também que a vaga para a pessoa com deficiência para idoso tem que ser numerada ela tem que ser identificada porque só dessa forma o agente de trânsito vai poder entrar dentro do estacionamento de um shopping de um hospital de uma clínica de qualquer lugar dentro do território nacional que tenha vaga destinada de forma coletiva para multar se a pessoa estiver estacionada fazendo uso indevido da vaga então essa vaga tem que ser numerada se as outras todas não forem para acessibilidade não tem problema mas essas elas têm que ser numeradas senão a vaga a pessoa vai ser multada e a multa não vai ter validade a vaga para a pessoa com deficiência ela é com pictograma na norma técnica a gente encontra todas as distâncias e dimensões então você identifica o estacionamento tem 100 vagas 2% para a pessoa com deficiência você faz o cálculo olha lá na norma técnica é assim pictograma em 20 por 20 afastado de 50 centímetros tem uma faixa de 1,20 de lado pintada na cor branca porque é assim que o CONTRAN determina na resolução de sinalização horizontal na resolução 2,3,6 mas a gente encontra muita vaga ainda pintada de forma correta com pictograma de todo jeito ou maior ou menor mais em cima da vaga invertido rebatido com cores diferentes o piso da vaga muitas vezes trepidante nessa vaga para a pessoa idosa aparece aí uma idosa com a bengala mostrando que ela está na vaga do idoso mas a vaga muito trepidante com aquele piso cobograma que ele é muito estável inclusive tem risco de queda uma pessoa com a bengala ela engancha a bengala e tem um risco muito sério de se machucar lembramos também que a sinalização da vaga a sinalização vertical ela é obrigatória e a NBR agora trouxe altura antes a gente recomendava que essa altura inferior da placa fosse 2,10 para não ter nenhuma interferência com alguém circulando embaixo dessa placa mas agora a NBR trouxe ela é 2,10 a altura inferior da placa e em estacionamentos em garagens cobertas ela pode ficar mais baixa porque você não vai ter altura suficiente para botar 2,10 então nesses casos ela permite que fique até 2,50 desde que não seja na rota acessível lembrando que apesar da NBR ainda ter trazido aquele modelo de vaga antigo a gente não utiliza nas vagas aquela sinalização ela não é utilizada nas vagas de estacionamentos públicos nem de uso coletivo a gente só encontrou uma utilização para aquela placa são nos condomínios multifamiliares quando a pessoa quiser sinalizar a vaga de algum morador porque se for vaga de visitante ela fica sob a jurisdição do CONTRAN tem uma norma técnica que está anotada embaixo essa norma técnica do DENATRAN que é um parecido a CONJU ela diz que todas as vagas dentro do território nacional de uso público de uso coletivo elas estão sob a jurisdição do DENATRAN do CONTRAN então elas tem que atender as resoluções a gente só encontrou uma utilização para aquela placa então se eu moro no condomínio e eu tenho uma vaga reservada a minha vaga o condomínio colocou uma vaga para mim que eu tenho deficiência e quis sinalizar para nenhum outro condomínio utilizar por algum motivo ou outro então aquela vaga era sinalizada mas só para as vagas privativas particulares foi a única utilização que a gente encontrou para ela nas demais que é a nossa atuação aqui todas essas vagas aí certo então aí essa foto mostrando os tipos de placas que tem e a vaga do idoso e a vaga pessoa com deficiência com a faixa de transferência se for o caso com a guia rebaixada de acesso da vaga para as calçadas certo então assim de uma forma geral a interferência da NBR dentro da área pública da parte da malha urbana em relação a isso calçada acesso de veículos acesso de pedestre e a parte de estacionamento que tanto é na parte via pública como na parte privada também e agora vamos adentrar a parte de edificação vamos ver o que a norma nos trouxe aí aparece uma foto aí com nome de edificações e vários ambientes onde há tem interferência direta no nosso projeto os balcões de atendimento elevadores áreas de lazer escadas sinalização e tudo mais então vamos ver aí o que é que a gente vai ter de novidade qual é o rebatimento da acessibilidade num projeto que a gente vai fazer total amplo e absoluto desde a escolha do terreno a gente já vai olhar aquele terreno com o olho na acessibilidade já no projeto pronto entregue construído então para quem trabalha em órgão público que tem assim a atribuição de escolher o terreno para edificar um novo prédio digamos você trabalha numa secretaria municipal de saúde e você vai ter que escolher um terreno para construir um novo posto de saúde no bairro X quando você sair do seu local de trabalho para percorrer a cidade procurando esse terreno você já sai com o nome assim a... Obrigado. Obrigada. Então, quando você sai para escolher um terreno, que nesse terreno vai funcionar um órgão público, você já sai com uma acessibilidade, assim, repetindo como se fosse um mantra. Porque isso vai ter uma interferência, assim, grande sobre o seu trabalho. Primeiro, porque você precisa ver se você vai escolher um terreno para um serviço essencial para a população, você não deve escolher um terreno numa rua que tenha uma inclinação muito acentuada, que tenha inclinações acima de 8.33, porque você faz sua edificação toda acessível, mas o acesso da população que anda a pé até chegar a essa edificação vai ficar bastante comprometida. Então, você já tem que ter cuidado na localização desse terreno e na própria topografia. Se você tiver entre a opção de um terreno menos acidentado e um mais acidentado, você vai ver as possibilidades que você tem aí de recursos financeiros, a sua proposta de trabalho. Se você for fazer um grande empreendimento, você pode até escolher um terreno bastante acidentado que você vai tirar partido disso no projeto. Mas se você vai escolher um terreno para construir, às vezes, um posto de saúde bem pequenininho, que você não tenha até um recurso muito limitado. Se você escolher um terreno muito acidentado, você vai ter aí um desdobramento muito grande na questão da acessibilidade, de acesso a esse terreno, de aterro, de rampas, talvez muito grandes, para você conseguir chegar até a sua edificação. Depois da escolha do terreno, vem a questão da implantação da obra, porque você pode fazer seu projeto todo acessível, mas se você não acompanhar a sua obra na questão da implantação, se a gente não tiver uma parceria muito boa com o profissional que vai executar, com o engenheiro da obra, a gente pode botar, perder todo o trabalho, todo o empenho que a gente teve no projeto. Porque essa cota de implantação, ela tem que casar muito bem com a sua proposta do projeto. Porque eu já tive problemas com alguns profissionais, com alguns colegas, que fizeram o projeto, foi executado, o projeto todo acessível, e teve um pequeno deslize, 40, 50 centímetros acima da cota de implantação, que você não tinha recurso suficiente para fazer uma rampa. Aí você veja o problema de você, em uma obra pública, você vai fazer o quê? Um aditivo para poder fazer uma rampa, porque isso não foi previsto? Eu não sei até onde a gente pode justificar um problema desse. Então, muitas vezes você vai precisar até fazer uma demolição na obra, que foi recém-inaugurada, para poder fazer a adequação de uma rampa. Então, a gente precisa ter muito cuidado na condução da obra nisso aí, nessa implantação. Aí depois vem, calçado de acionamento, acesso, circulação, utilização e sinalização, que conclui tudo, para a gente ver como a acessibilidade realmente, ela passa por todos os pontos e nada disso aí pode ficar esquecido. Enquanto a gente trabalha, o colega que é responsável pela questão de licitação do mobiliário, está lá fazendo a licitação, antenado, ligado na questão do modelo do mobiliário que vai ser licitado para aquela obra, para que você está fazendo o projeto. Que tipo de birô vem, as cadeiras, as mesas, se o modelo é acessível, certo? E se a dimensão do mobiliário está compatível. Se tem auditório, se vai ter os lugares reservados, as poltronas, tem que botar na licitação, tudo. Então, assim, é tudo muito casado. E quem vai fazer o projeto de sinalização, também fechado na questão do atendimento das exigências de sinalização. Então, tudo que, toda a produção de arquitetura, ela tem um reflexo direto com a questão da acessibilidade. Portas e soleiras. O que mudou? Soleira, que era 1,5, a norma ampliou para 2 centímetros, desde que chanfrado também. A permanência, nesses lados, aí aparece a foto de uma soleira, ela é chanfrada, porque você só pode oferecer uma soleira, digamos assim, nua e crua, sem nenhum tratamento, para meio centímetro. É a única forma de você colocar uma soleira sem tratamento. Acima disso, até 2 metros, que é soleira, você tem que chanfrar mesmo assim. E mudou também a relação do modelo de maçaneta. A maçaneta, que antes a exigência era alavanca, o modelo de acionamento, ela trouxe agora a exigência que essa maçaneta tem que ser pelo menos 10 centímetros, o comprimento dela tem que ser recurvada na borda. Então, foi uma outra exigência. Isso tira aquela discussão que a gente sempre teve em relação àquelas maçanetas taco de golfe, que alguns profissionais usavam, outros não, ficavam à dúvida. Tem alguns modelos que você até conseguia acessar, mas a exigência é que você não precise fazer torção na mão para utilizar a maçaneta. E as portas foram mantidas a 80 centímetros livres da porta, tendo cuidado com a questão da aproximação. E essa área de aproximação aí que foi mantida também. Não basta apenas você colocar a porta com 80 centímetros e a maçaneta do modelo correto. Tem algumas outras coisas que você precisa analisar no seu projeto. A parte de aproximação para a utilização da porta, aparece aí nessa fotografia, uma pessoa de cadeira de rodas enfrenta a porta. Vocês vejam que a porta, quando ela abre para uma circulação, essa circulação tem que ter, obrigatoriamente, um metro e cinquenta. Então, são algumas coisas que, às vezes, escapam no projeto que a gente está fazendo. A gente bota a circulação de um metro e meio, como a norma exige, mas esquece que nessa circulação vai ter um banheiro. E banheiro, como a porta obrigatoriamente abre para fora, a gente tem, às vezes, uma circulação de um metro e vinte e coloca um banheiro. Quando a porta abre, você não tem o espaço necessário que a norma exige. E as faixas de aproximação para você, para a pessoa em cadeira de rodas, abrir, segurar na maçaneta e abrir a porta. Do lado que você empurra a porta, 30 centímetros, pelo menos, livres. E do lado oposto, para quando a porta abre o giro para cima de si, você tem que preservar pelo menos os 60 livres. Isso pode parecer, assim, uma exigência muito grande, mas se você tiver a oportunidade de ver a pessoa se aproximando da cadeira de rodas, ela precisa desse espaço realmente para poder ter a segurança, ter a autonomia para abrir a porta e entrar. Então, vão livre de pelo menos 80, nas portas duplas permanece, pelo menos uma das folhas com 80. Barra interna nas portas de banheiros, vestiários, locais de hospedagem e de saúde. Portas tipo vai e vem sempre com visor, foi mantido isso. Maçanetas tipo alavanca, desde que atendendo aquelas especificidades que colocou, 10 centímetros e a extremidade recuvada, e a sinalização das portas que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui a gente tem alguns exemplos práticos. Nessa primeira foto, que aparece um corredor, uma circulação que ela tem 1,20 m. A gente vai ver mais adiante que 1,20 m é a circulação que a acessibilidade permite. Mas, vocês vejam, numa situação dessa, se uma dessas portas, ao longo do corredor, for um banheiro, já não dá certo. Então, se você está trabalhando com um projeto que teve licitação, uma obra pública, que você colocou um banheiro e, no final, você esqueceu disso aí, você vai ter que reformar o seu projeto para poder colocar a porta do banheiro recuada ou, então, achar outro tipo de porta para o banheiro. De repente, uma porta de correr, se der certo, porque, às vezes, nem todo tipo de banheiro construído, a gente consegue botar uma porta de correr de uma forma correta. E, se lá no final desse corredor for um banheiro também com essa porta, você não tem, mesmo sem ser banheiro, você não tem a área de aproximação exigida. Quando é reforma, a gente ainda pode lançar a mão de uma barra, mas, quando é obra nova, você não pode. Você tem que oferecer 30 ou 60 centímetros, desde que a porta abrir para um lado ou para o outro. Nessa outra foto, aparece uma porta de um banheiro, ela tem os 60 centímetros, mas colocaram um bebedouro, que prejudica a aproximação. É um bebedouro de coluna e a pessoa não tem como se aproximar. As portas de duas folhas. Continua a exigência de ter pelo menos 80 centímetros, aparece aí essa foto com duas portas de correr, pelo menos uma delas, obrigatoriamente, tem que ter os 80 centímetros. E, deixa eu olhar se eu coloquei nessa, pronto, aqui. E apareceu uma exigência. Nos painéis de vidro, essa porta agora, que antes a gente só recomendava que fosse sinalizada, agora é obrigatório. Você tem que colocar o marco da porta aí. Essa moldura para identificar aonde é que é a porta. Porque isso é muito complicado. Eu mesma já tive alguns problemas em painéis, em folhas, assim, panos de vidro, vão ser identificadas de imediato onde é que está a porta. Então, agora ela tem que ser marcada e tem que ter uma faixa. Aparece aí essa foto com um painel de vidro, um pano de vidro, a porta marcada, como deve ser. Tudo que aparecer assim, sinalização, marcação, algum destaque, a gente tem que ver que a norma exige tudo com contraste. Ela trouxe algumas tabelas de cores onde você vê o contraste que você pode aplicar. Então, tudo que você for sinalizar, você tem que ver se você está oferecendo contraste. Nada adianta você botar um vidro desse transparente e você botar uma faixa que não tenha contraste. Muitas pessoas não vão identificar. E agora, recentemente, eu vendo um estudo, me veio uma dica muito interessante. Para você saber se o que você está propondo ali, aquelas cores que você está propondo, realmente tem um destaque, se você ainda tiver dúvida, uma dica que tinha nesse artigo era que você tirasse uma xerox preta e branca. Porque na xerox preta e branca, as cores vão aparecer bem contrastantes. O que contrasta mesmo vai aparecer na xerox preta e branca. E o que não é contrastante, as cores que não são, você vai usar um rosa em cima de um cinza. Você que vê bem, você pode dizer, não, para mim isso aqui contrasta super bem. Se você vir uma xerox, você vai ver que ali, praticamente, elas se misturam. Então, a gente precisa ter uma observação em relação a isso, a questão de contraste. E aparece uma recomendação aí, opcional, duas faixas com as alturas, a norma traz de 1,30, 1,40, outra de 90, essa de 91 metros aqui é obrigatória. E a norma também permite que essa faixa, ela tenha alguns desenhos. Tipo assim, você é uma clínica, você pode encher essa faixa aí com a logomarca da clínica, ou com o nome, ou com algum desenho, alguma coisa, desde que você ofereça sempre esse contraste visual. Aí tem a largura, tudo o que você precisar fazer da parte de sinalização, aí você vai, de qualquer coisa na norma, você vai fazer um projeto que tem um pano de vidro, precisa sinalizar, você vai lá na norma, olha a largura da faixa, olha se precisa contraste, olha a tabela de contraste, olha a altura que as outras faixas têm que ser fixadas. Porque apesar de ter tudo isso, quando a gente vai olhar, é para ser 1 metro, está com 90, para ser 70, está com 1 e 10, eu não sei ainda que se perde essa especificação, na hora que vai aplicar, ou se já vem no projeto. Portas com visor, continuam as exigências do visor, o visor, ele é obrigatório nas portas de vai e vem. Porém, se você colocar alguma outra porta com visor, aí o visor tem que atender às exigências da norma, certo? Não pode, por exemplo, a exemplo dessa foto aí, você coloca uma porta com o visor alto só para a pessoa de pé, da estatura mais elevada, que consegue ver o que tem do outro lado. Então, ele tem, mesmo você colocando um visor maior, o visor exigido pela norma, ele tem que se enquadrar dentro daquele espaço que você está propondo o seu visor, certo? Mas a obrigatoriedade mesmo é na porta do tipo vai e vem. Outra exigência que a NBR trouxe agora foi a questão do espaço para transposição de portas. Se você tem um local, um ambiente, que você vai abrir uma porta e logo em seguida você vai abrir outra porta, todas assim para dentro do ambiente, você tem que ter um espaço para você inserir essa rotação aí de 360, que isso era uma coisa assim que passava desapercebido para a gente. E isso são coisas assim que a gente tem que incorporar ao nosso hábito de projetar. Porque muitas coisas, quando a gente vai fazer o projeto, a gente faz assim meio no automático. Então, a gente traz aqueles hábitos que a gente tinha antigamente, não observância a certos detalhes e a gente precisa se acostumar ou exercitar na gente esse tipo de crítica no projeto que a gente está propondo. Esses espaços, essas exigências, essas aproximações, essa utilização. Então, é muito importante a gente fazer esse passeio virtual no projeto da gente, tendo a norma aberta de lado, que isso vai sendo incorporado com o tempo. Se torna mais ou menos automático. E vem agora a parte de circulação horizontal. não mudou tanta coisa, mas o que a gente precisa sempre ter cuidado é que a parte de circulação horizontal mantém as exigências internas de inclinação transversal de 2%, o piso regular. o piso regular e outra coisa. A gente precisa ver a utilização dessa circulação, porque você faz um projeto atendendo todas as exigências de largura da circulação e, quando a obra é executada, o que era para ser uma circulação vira uma sala de espera, vira, às vezes, um local cheio de cadeiras, como aparece nessa foto. A gente tem aí uma foto de várias circulações, uma ocupada praticamente, mais da metade da circulação, por sofá, outra, em uma escola, aparecendo interferências de cachos de ar-condicionado, na parte da circulação, outra circulação livre de qualquer interferência, e circulação com grelhas. A norma trouxe uma diferença para grelhas. Antes, você só teria que ser no sentido transversal. Agora, quando você tem grelhas em ambientes onde tem circulação de todas as direções, a norma diz que você tem que trabalhar com essa grelha, onde as aberturas sejam ou quadrados ou círculos. Não vai ser essa linha. Essa linha engancha muito a questão da cadeira de rodas. Ela não é confortável. Tapetes. O deslível, se você tiver tapete, que não é recomendável para a rota acessível, mas se você tiver, não pode ceder 5 milímetros. Então, muito cuidado, principalmente quem trabalha na área de saúde, porque, normalmente, essa circulação, ela vira uma recepção, uma sala de espera, e vai por água abaixo toda a parte de acessibilidade que você faz. Inclusive, a norma traz algumas distâncias entre mobiliário na circulação e a parte livre que você deve manter. A gente tem que observar bem direitinho isso. E trouxe aqui uma figura também de proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis. Essa figura aqui já foi muito discutida, já foi motivo de muita polêmica, porque ela se atrapalhou um pouco. E, desde o começo, a gente achava alguma coisa estranha nela. E, realmente, não sei se vocês sabem, mas a 9050, ela está fazendo as reuniões para fazer alguns ajustes. Alguns pontos que saíram meio complicados e eles estão fazendo a reunião para sair tipo errada. E essa figura, acho que até uma delas. Então, nesse ponto que diz assim, para inclinações menores, a proposta é que seja maior do que 60. Então, essa proposta de proteção é uma proposta para circulação. Então, a gente vê muito isso em escolas, em circulação, às vezes, em áreas de lazer. Agora mesmo, eu fui fazer um trabalho em um hotel e tinha uma circulação entre edificação e área de lazer, uma circulação até bem larga, de 1,80m aproximadamente, mas, ao lado dessa circulação, era jardim, mas o desnível ali em torno de 80 a 1m. Então, a gente precisa ver que agora, esse tipo de acesso, de circulação, ao longo das rotas acessíveis, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Então, ela traz aí três situações. Ou você coloca uma faixa ao lado, nessa fotografia de baixo, onde aparece uma pessoa se deslocando em uma faixa central, tem mais uma faixa excedente, e aí, aproximadamente, acho que é 60 cm, eu não decorei bem, mas acho que é 60 cm, plano, para poder ter o plano inclinado. E sempre com contraste. Tudo que a gente for trabalhar, tem que lembrar que a norma está exigindo sempre contraste visual e, muitas vezes, contraste de textura entre esses planos aí. Em algumas situações, ela pede que a gente coloque uma guia de balizamento, certo? Em outras, é necessário um guarda-corpo. A gente vê muito essa situação em escolas. A gente se preocupava muito quando fazia a fiscalização, porque a gente não tinha, assim, muita base para cobrar. A gente cobrava pelo, digamos, por um bom senso, pela preocupação profissional, mas tinha escolas que a gente ia, que a última sala de aula tinha 2 metros de desnível no final. Isso é uma escola de educação infantil, de crianças de 4, 5, 6 anos, circulando por aí. Então, a NBR trouxe essa inovação, mas vai haver um pequeno reajuste nessa figura aí. Essas reuniões estão acontecendo. Deve ser publicada aí em um tempo breve, que eu não sei qual é o breve. E a circulação interna foi mantida aqui. Corredores de uso comum, ela pode ser, para reformas, ela pode ter 90 centímetros, faz extensões de até 4 metros, 1,20 m, 1,50 m e corredores de uso público, 1,50 m. Lembrando que vocês têm que observar sempre o Código de Obras da Cidade, porque algumas cidades têm exigências diferenciadas. E, na tal, a largura mínima de um corredor, de uma circulação interna, é 1,20 m. Então, a gente não trabalha com circulação menor, porque é isso mesmo atendendo essa tabela. Só em casos mais específicos, uma reforma, a Prefeitura poderá ou não utilizar. Então, lembrando também, só reforçando aqui, que mesmo em circulação que você trabalha com 1,20 m, permitido pela norma, olhe se você não vai ter a incidência de uma porta abrindo para essa circulação, porque aí muda de figura. Ou você faz aquele alargamento, ou recua a porta, ou avança a parede em frente. Tem algumas artimanhas, alguns truques que você pode usar sem necessariamente ter que alargar todo o corredor, toda a circulação. Mas para você não passar a ser desapercebido de sair. E trouxe também essa situação. Para a manobra de cadeira de rodas com deslocamento, trouxe uma sugestão, porque em uma circulação em L com 90 cm, você precisa lançar a mão de um artifício, chanfrar parte da parede para possibilitar a inserção de 1,20 m por 1,20 m, para poder a cadeira de rodas fazer essa manobra com um pouco mais de conforto. Porque ela só consegue fazer, se for a circulação, como apareceu na segunda fotografia, na segunda figura, de 1,20 m por 1,20 m. Mas, em reformas, quando a gente vai fazer a parte de adequação, a gente encontra muita circulação com 90. E a gente vai precisar lançar a mão dessas artimanhas aí para poder possibilitar essa manobra com mais conforto. É uma exigência que a norma trouxe. E vem a parte agora da circulação vertical. A circulação vertical é composta por rampas, escadas, elevadores e plataformas. E tudo isso que a gente vai fazer, a gente tem o cálculo correto, a maneira correta. Aqui aparece um mix de fotografias de situações bem hidrúxulas. Rampas muito inclinadas, sem proteção lateral. Rampas que vêm do edificação e avançam de via pública afora, na via carroçável. Tem uma fotografia aí e aparece uma rampa de uma escola que ela termina onde o carro passa, na via carroçável. Rampas muito inclinadas, escadas sem guarda-corpo, com pisos diferenciados. É muito desconfortável e inseguro para uma pessoa descer uma escada com espelhos com alturas diferenciadas. E a gente encontra muito isso, principalmente no primeiro e no último degrau. Isso é motivo de queda ou da pessoa realmente se machucar. Quando você vem no ritmo, numa bitola de altura, vem no automático e quando chega no primeiro ou no último piso, aquela divisão foi feita errada e você ou dá um passo com muita força e o degrau está muito baixo ou então o degrau está elevado demais. Então, a gente precisa ter muita atenção com isso aí. Então, vamos ver quais são as exigências. para rampas, a inclinação, não teve praticamente muita diferença. O que mudou na rampa foi a complementação que veio com a norma de piso tátil, que foi editada agora, foi lançada agora e trouxe uma modificação que a gente vai ver aqui um pouco mais adiante. Mas a exigência permanece em relação à inclinação, máxima de 8,33. Guarda-corpo, não veio aquela altura de guarda-corpo, a gente já está trazendo essas alturas de guarda-corpo, cruzando com as exigências de corpo e bombeiro. A norma de guarda-corpo, ela traz a altura, se eu não me engano, de um metro. Mas, pelo menos, lá em Natal, que é a legislação de corpo e bombeiros, elas são autônomos. Estado a estado, ela pode mudar. Lá, eles exigem um metro e dez. Então, a gente já orienta lá todo mundo usar um metro e dez. Aquela altura da cota do guarda-corpo foi suprimida aqui na norma. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui na rampa é em relação à inclinação. Eu já falei muitas vezes isso. No nosso chip automático que a gente tem de trabalhar no limite, a gente tem um mau costume muito grande, isso pode trazer um prejuízo seríssimo. Particularmente, eu não trabalho mais com esse cálculo. Eu só trabalho com 7,6 quando eu tenho menos espaço. No máximo, 7,8 de inclinação. Porque se você colocar uma rampa, se você fizer o projeto de uma rampa com uma inclinação de 7,8, depois dela executada, você pode medir, fazer a medição que ela está liberando os 8,33%. Então, é muito comum a gente ver isso em obra. A gente vai, o projeto está bem certinho, 8,33%, porque eu nunca vi uma preciosidade tão grande como a gente tem para fazer esses cálculos. A gente pode ter o espaço que tiver, vai fazer o cálculo, bota a rampa, são 8,33%. Acontece qualquer desnível na obra, você perde a rampa. E não tem, eu não vejo nenhuma explicação para você justificar isso depois. Vai dizer o quê? Não, foi um erro de obra. Assim, problema nosso. Foi um erro de obra, problema nosso. Então, assim, é uma orientação que eu dou para a gente evitar de trabalhar nesses limites, porque a gente pode ter surpresas muito desagradáveis. Outra questão é em relação ao patamar. Muitas pessoas esquecem ainda de fazer o patamar. A norma traz o cálculo bem direitinho de quantos e quantos centímetros de altura você tem que colocar o patamar de acordo com a inclinação que você escolheu para trabalhar. E, muitas vezes, mesmo em obras novas, recentes, ainda a gente vê rampas assim, feitas com a inclinação correta, mas sem o patamar. O que tira a rampa da rota acessível. Se ela estiver executada de forma errada, ela sai da rota acessível. E você vai ter que encontrar uma outra forma de deslocamento. Então, inclinação transversal, corrimão, acessão de três e quatro e meio, duplo dos dois lados, guia de balizamento com cinco centímetros de altura e o prolongamento também nas extremidades. Uma coisa que acontece para depois. Aqui aparecem as fotos de algumas rampas. Uma rampa é feita no mesmo, uma adequação, uma tentativa de acessibilidade, e uma rampa dividindo o mesmo espaço da escada. E, se essa rampa for de um lance só, ela for de um sentido só, ela precisa de aproximadamente sete a oito vezes o tamanho de uma escada. Então, nunca que uma rampa dessa ela vai atender a nenhuma exigência de acessibilidade. Porque, para você fazer uma rampa para a mesma altura que está a escada, você precisa de sete vezes, no mínimo, o tamanho dela. Então, não esquecer de todos os itens que compõem a rampa. A rampa é um kit. Então, quando você for colocar uma rampa no seu projeto, você já pode ali sinalizar de alguma forma para depois você voltar e ver se você colocou todos os itens. Então, aí começa. Patamar, guia de balizamento, corrimão das alturas, de dois lados, a parte que você precisa recuar da rampa e tudo, que a gente vai mostrar aqui. Essa parte que aparece aí, essa rampa sem patamar para você abrir uma porta, é impossível para uma pessoa na cadeira de rodas abrir uma porta dessa. Você sobe a rampa, encontra uma porta aí, muitas vezes com mola, a mola pesada, acima do que deve ser, e mesmo assim, você parar em um plano inclinado. Então, lembrar sempre que você precisa desse patamar. E o dimensionamento da rampa, a nossa velha amiga aqui continua, a fórmula da inclinação, altura vezes 100 sobre o C. E a gente tem que usar sempre essa fórmula de fazer o cálculo de trás para frente, de frente para trás, trabalhando com a inclinação mais favorável para poder encontrar aí o comprimento dela e fazendo esses cálculos todos. lembrando que esse cálculo tem que ser feito com muita seriedade e outra coisa. Em obra, qualquer desnível de 3 cm na cota, ela muda completamente a inclinação da rampa. Ela tem um reflexo muito forte. Nós perdemos uma rampa em uma obra que fizemos de reforma, uma reforma meio complicada, porque teve um problema na contra, na viga lá, uma flecha, conheceu aí alguns centímetros, aí o pedreiro não avisou a gente, marcou a rampa, desenhou na parede, tudo, porque a gente estava sem espaço. E deixamos tudo marcadinho. Quando a gente chegou lá no outro dia, ela estava com 6 cm acima. Ela foi concretada, 6 cm acima. E foi assim, um Deus nos acuda para a gente desmanchar essa rampa. Tivemos que quebrar todinho. Aí ele disse assim, não, porque teve um desnívelzinho. Um desnívelzinho de 3, 4 cm, vocês podem fazer o exercício em casa. 3, 4 cm acima muda completamente a rampa que você tem para trabalhar. A inclinação muda tudo. Então, tem muito cuidado com isso aí. E essa aqui é a nossa velha tabela, ela não mudou, mas eu continuo chamando a atenção para o desnível máximo de cada segmento de rampa. Aparece aí a tabela com as inclinações que nós podemos usar, todas as inclinações, os intervalos de 5% até 8,33. E os desníveis máximos de cada segmento de rampa, que são os nossos conhecidos patamares. Então, presta muita atenção a isso, porque se você muda a inclinação, você varia também isso aí. Lembrando também que nesse último intervalo, de 6,25 até 8,33, o limite máximo são 15 lances de rampa. Acima disso, se não conseguir vencer por rampa, você vai ter que pensar em outra alternativa. Aí um elevador, outra coisa aí. Então, a previsão do patamar, a dimensão, vamos estudar o mínimo de 1,50, no início e término da rampa, além da área de circulação. Então, essa figura que aparece aí no final do desenho da rampa, que é a figura da NBR, é uma exigência que a gente tem para as rampas novas, em projetos novos, e que muitas vezes a gente engole mosca nisso, a gente passa batido, faz a rampa no alinhamento da parede. Então, a gente precisa desse recuo na rampa, esse patamar inicial na rampa, no início e no final. Alguns colegas já estão fazendo o seguinte, na hora que vai construir o bloco da rampa, já coloca os patamares iniciais e finais, assim como nos blocos das portas, já coloca aquela parte de 60 e de 30 que precisa preservar livre. Então, é uma forma de garantir que a gente não vai esquecer isso aí, porque essa mesma exigência que tem da rampa, a escada tem um recuo de 30 centímetros. Nesse espaço aí, você acomoda o prolongamento do corrimão e, especificamente para a rampa, acomoda a cadeira de rodas para ela não adentrar a circulação logo assim que termina de descer a rampa. Então, é uma proteção. Então, a gente não pode esquecer disso aí. Então, aí aparece o desenho da norma, onde a gente faz o cálculo para ver exatamente os patamares. Você faz, quando você está no projeto, você vê, eu tenho um desnível de 1,20m, você escolhe a inclinação que vai utilizar, olha o patamar, quantos patamares você vai ter, distribui isso aí de forma, recomendar, você distribui os patamares de forma igualitária, porque fica mais confortável, no meio do percurso, e respeitar sempre isso aí. Chamando a atenção, que esta segunda tabela que aparece para casos de reforma, elas não são para ser aplicadas em qualquer desnível. Vocês vejam que aí essa inclinação de 8,33 a 10% e de 10 a 12,5%, elas são possíveis, mas somente para atender desníveis de 20 e de 20 centímetros e de 7,5 centímetros, respectivamente, e ter um número máximo de segmento de rampa. Então, você não pode fazer nunca uma rampa para um desnível de 80 centímetros de 1 metro, usando 12,5%. A gente ainda vê muito isso com a alegação que reforma pode. Não pode para esse desnível. Nesse desnível de 12,5%, só para pequenos desníveis de 7,5 centímetros, certo? E apenas um lance de rampa. Então, gosto muito de chamar a atenção, porque essa interpretação, ela é muito equivocada. Então, só uma ilustração aí. Rampas com inclinação de 8,33% e de 10% se você for usar uma reforma. 10%. Aqui, por sinal, está errado. Licença. Ah, sim. Porque na inclinação de 10%, você pode usar para desníveis de 20 centímetros e até 4 segmentos. Então, 4 segmentos significa que você vai poder utilizar até 80 centímetros, certo? Então, a gente está fazendo aí um comparativo, que nem sempre é vantagem. Você pode dizer, é a reforma, eu vou utilizar 10%, porque aí eu vou ter menos, vou precisar de menos espaço. Não vai. Em alguns casos, por causa dos patamares intermediários exigidos pela norma técnica, para você fazer uma rampa para 80 centímetros, você precisa de 9,60 metros para a inclinação de 8,33% e, utilizando a inclinação mais acentuada, você vai utilizar 11,60 metros por causa da exigência dos patamares intermediários a cada 20 centímetros, certo? Então, nem sempre é vantajoso a gente utilizar essa inclinação mais acentuada. E aí é uma ilustração de um espaço necessário para uma rampa e vencer uma altura de uma escada, comparando com a escada. Enquanto, para você um desnível de 1,60 metros, uma escada ocupa 2,70 metros, uma rampa para uma altura de 1,60 metros, utilizando a inclinação máxima de 8,33, ela vai precisar de 20,40 metros. É só ilustrando que aquela fotografia que apareceu, onde se divide uma escada e uma rampa no mesmo espaço, ela é completamente fora da realidade. Jamais uma situação dessa pode acontecer. Essa é uma ilustração. E a sinalização dos degraus no início e final da escada, lembrando que a escada tem que iniciar 30 centímetros antes e 30 centímetros depois. Aquele espaço de 1,20 que tem lá na rampa, aqui são 30 centímetros. E a sinalização do espelho da escada mudou. Antes que era só no piso, agora é piso e espelho também. E mudou também na escada, que antes a obrigatoriedade de correr mão duplo na escada era só para a escola, agora é para qualquer escada. Assim como a rampa, nós tínhamos que utilizar correr mão duplo nos dois lados, na grande maioria. E também apareceu a figura da guia de balizamento na escada, que antes era só na rampa. Agora você tem que colocar também na escada. algumas situações que são provocadas no projeto. Ter cuidado com esses patamares de escada. Aparecem aqui três fotografias de escadas. Uma que o patamar tem altura menor do que 2,10, então ele pode ter alguma interferência em alguma rota acessível. Nós recomendamos você colocar algum elemento construtivo aí embaixo ou então sinalizar, como aparece nessa segunda fotografia, essa escada aí, ela está em uma rota acessível e ela foi sinalizada na parte que ela tem menos de 2,10 metros de altura. E querendo chamar a atenção que é a parte da escada com espelho vazado, que elas não são permitidas nas rotas acessíveis. Elas dão uma sensação de insegurança muito grande e também ela provoca um pouco de desequilíbrio, de confusão, que à medida que você vai subindo aquela escada, você vê as coisas se mexendo pelos vazios dela e isso pode provocar algum tipo de estabilidade nas pessoas. Então, em rotas acessíveis não é permitida escada com espelho vazado. A 9050-2015, ela trouxe algumas situações de corrimão. Apesar dela dizer que toda escada tem que ter corrimão duplo dos dois lados, ela traz uma situação em que ela permite a instalação de apenas um corrimão duplo com as duas alturas somente no meio da escada, no centro da escada. Ela tem situações que ela permite. Por exemplo, só que uma situação dessa você tem que cruzar com as exigências de corpos de bombeiros. Pelo menos lá em Natal a gente não pode trabalhar com a escada dessa porque o corpo de bombeiros não permite, eu acredito que isso seja em quase, essa situação se repita em quase todos os estados. O corpo de bombeiros não permite uma escada dessa com o corrimão só central. Ele exige realmente os dois lados. Então, só lembrando que você tem que sair cruzando essas informações, certo? Apesar de pela acessibilidade ser permitida. Isso aqui é um dos itens também que vai ter pequenas adequações lá na NBR, está mudando aí porque saiu algumas coisinhas meio trocadas, mas lembrando que a área de resgate é uma situação que ela é muito esquecida nos projetos. Poucos projetos a gente encontra com a área de resgate respeitada com esse módulo da pessoa em cadeira de rodas inserido de forma correta, fora da circulação da escada e nas anticâmeras também. Então, lembrando, chamando a atenção que isso aí é uma exigência, o corpo de bombeiros já exige bem isso e a questão da acessibilidade está batendo muito em cima disso aí. Tem passado muito, muitos profissionais têm esquecido muito dessa questão dessa área de resgate. Então, olhar as áreas, ela tem que ter esse círculo incidido, ela tem que estar fora da área de circulação, aparece aí a fotografia com quatro escadas, com quatro corpos de escadas, onde o módulo da pessoa, cadeira de rodas, ela tem que estar fora da área de circulação. Vocês imaginem que num sinistro já é estressante e perigoso a pessoa ficar esperando por um socorro e mais se não tiver o espaço adequado mínimo. Põe em risco a própria pessoa e as demais pessoas que estão na situação de pânico. Então, isso aí a NBR trouxe. E a norma de piso tátil, que ela é recente, agora em 2016, me lembro, ela foi agora, talvez uns quatro ou cinco meses, ela tem ansiedade, não me lembro qual foi o mês que ela saiu, mas ela trouxe uma sinalização diferenciada para escadas e rampas. Mudou aquilo. Então, ela trouxe agora uma... Junho? É. Então, isso aí é um cálculo. De acordo com a situação da sua escada, você vai colocar o piso tátil mais ou menos afastado. A largura do degrau, você tem um cálculo em relação à largura do degrau. Aqui está só realmente segurativo, mas isso aí, cada vez que você for fazer, você tem que olhar lá a largura da escada e olhar e fazer essa conta. Saiu aí. acho que a norma já está disponível no site aqui do CNMP, está, não é? Quem teve um pouquinho de dificuldade com a norma do piso tátil, mas ela está disponível. Então, saiu uma sinalização diferenciada. Nas rampas, quando você, na parte superior da rampa, quando você vai descer, sempre o piso tátil é afastado, ele não pode ser mais colado, que é para dar uma margem de segurança, e quando você vai subir, ele sempre é colado. Então, lembrando que toda essa parte de sinalização com o piso tátil vem uma ênfase muito grande na parte de contraste visual. Você tem que ver bem o piso tátil que você vai escolher, tanto pode ser aquele individualizado como o da faixa, mas o contraste é obrigatório. E agora vem a circulação vertical dos elevadores. Os elevadores continuam com a norma própria, a NM 313, e as exigências continuam. Contraste no braile, a localização do botão, do braile onde é, tem que ser do lado esquerdo, na parte ativa do botão. São exigências que a gente pode, a princípio, achar que é, assim, muito detalhada, mas se vocês observarem quando vocês entrarem no elevador, vocês prestem atenção onde é que está o braile do elevador, das botoeiras, porque muitas vezes você mesmo, se não estivesse vendo o número impresso ao lado, você não sabia se aquele botão em braile, ele serve para o botão do lado direito ou do lado esquerdo. Nos elevadores que são feitas as adequações, o braile está sendo colocado de qualquer forma. Para uma pessoa se identificar se aquele braile que ele está lendo ali se refere ao botão que está do lado direito ou esquerdo, ele não tem essa informação e muitas vezes. Por isso que a norma traz, a norma dos elevadores traz aonde é que o braile deve estar, para não restar dúvida, porque quando você entra no elevador, você não tem a menor dúvida, você vai lá e aperta exatamente o andar que você quer ir. Então, para a pessoa de baixa visão, para a pessoa cega, ele tem que também ter essa segurança. Então, esses detalhes são importantes demais. Então, a questão da localização do braile, a questão, aí tem a altura, o contraste do piso do elevador com o piso do pavimento é outra coisa muito importante. Eu acredito até que evitaria tantos acidentes que acontecem por aí, com os elevadores. Então, esses contrastes visuais, eles estão muito presentes também. E as plataformas verticais, a gente tem que ter cuidado, porque as plataformas, apesar da norma de ser de 2013, a gente ainda encontra plataformas sendo instaladas em lugares que só é permitido elevador. então, as plataformas, elas só podem ir até desnívio de 2 metros. Depois disso aí, a gente tem que usar o elevador. Então, para achar bem atenção, tem norma específica também, é a ISO 9386 de 2013. Então, dependendo do que você for utilizar, você se debruça sobre uma das duas normas, para elevadores ou para a plataforma. aí vem a parte de banheiro, só a parte que mudou mais. Mudou muito, porque agora as barras, nós temos agora uma série de variação de como utilizar essas barras de banheiro. Segundo me explicaram, porque tinha uma lacuna para o idoso. As barras propostas da antiga versão não atendiam de maneira assim confortável o idoso e veio essa proposta. Então, a norma trouxe uma tabela de banheiro. Como utilizar edificações públicas já existentes ou a serem construídas. E tem algumas que vão de encontro à exigência do decreto. Então, como o decreto é mais hierarquicamente maior, então, a gente segue sempre a exigência do decreto. Então, porque tem um dispositivo lá na NBR que fala assim, que em edificações de até 150 metros quadrados, você pode concentrar os banheiros todos no pavimento. Mas, em algumas situações dessas, vai dar de encontro com a exigência do decreto federal. se você tiver banheiro no pavimento terra e no pavimento superior na edificação de uso coletivo, você vai ter que oferecer banheiro acessível nos dois pavimentos. Mas, a norma trouxe uma situação assim com esse dispositivo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, que algumas coisas a gente não pode utilizar. Então, ver também em shoppings, terminais de transportes, clubes, arenas, assim, nesses grandes espaços, independentemente de atender a quantidade mínima de 5% de peças sanitárias acessíveis, deve ter um sanitário acessível para cada sexo junto a cada conjunto de sanitários. Foi essa exigência que trouxe. E isso, assim, realmente é uma exigência muito pertinente. Nós tivemos, por exemplo, da Arena das Dunas lá em Natal, e, assim, é um ambiente muito amplo e tinha, acredito, acho que eram 18 baterias de banheiros ao longo do anel. Se a gente fosse aplicar, na época, a gente já exigiu cada bateria, mas se a gente fosse aplicar só o percentual, a pessoa que mais necessita de conforto e de proximidade para utilizar o banheiro era quem ia andar mais para chegar nos banheiros acessíveis. Então, a norma trouxe agora, isso de uma maneira bem clara, nesses grandes locais de muita gente, independente do cálculo que você for fazer, você sempre tem que ofertar esse sanitário acessível para cada sexo junto de cada bateria de banheiros. E outra coisa importante que a gente passou por uma discussão agora séria em relação a isso, em espaços de uso público ou de uso coletivo que apresentam unidades autônomas de comércio ou serviço, deve ser previsto, no mínimo, um sanitário por pavimentos localizados nas áreas de uso comum. Qual foi o problema que nós tivemos? A gente teve um edifício lá e um colega foi fazer um projeto de uma sala, uma sala comercial. Nesse edifício, eram aproximadamente, não lembro com detalhes, 20 salas por pavimento. Não tinha banheiro de uso comum do pavimento, só tinha banheiro dentro das salas. Quando a colega foi fazer o projeto para essa sala, ela disse, olha, o banheiro não é acessível, eu tenho que transformar seu banheiro em banheiro acessível. e teve aquele entrave porque o proprietário não queria muito, a sala não era muito grande, mas não tinha um banheiro acessível. Então, se a pessoa com deficiência fosse naquele pavimento, e são vários pavimentos, está lá o prédio construído, se a pessoa com deficiência for cliente de uma pessoa no 18º andar e ele precisar utilizar o banheiro, ele tem que pegar o elevador e descer para o térreo, que é onde está o elevador aberto ao público, ou o sanitário aberto ao público. Então, assim, isso na norma anterior não tinha, já tinha no nosso Código de Obras lá em Natal. Mas, então, é uma exigência que trouxe agora e isso é muito pertinente, porque você precisa ter um sanitário acessível ali, de aberto ao público por pavimento, para evitar situações dessas daí. Então, outra coisa que a norma trouxe foi a proibição de uma vez por todas desse sanitário aberto, não pode, locais de uso público e de uso coletivo, esse sanitário aberto, ele foi terminantemente proibido de forma clara e trouxe uma situação diferenciada para o banheiro. Antes, a gente utilizava 1,50 por 1,70 era o banheiro acessível. Agora, você não faz precisamente essa conta, você tem que ter um espaço de rotação dentro do banheiro. Nós fizemos uma pequena conta, nós fizemos uma simulação e encontramos uma sugestão para a dimensão mínima de banheiro. Foi a menor dimensão que a gente chegou utilizando os modelos de vasos sanitários disponíveis no mercado. Então, tem uma tabela aí, olha, valores considerando a borda do vaso sanitário instalado a 60 centímetros da parede de fundo. 60 centímetros da parede de fundo é porque é mais ou menos o tamanho médio das bacias sanitárias mais usuais do mercado, certo? Então, quando você coloca um vaso sanitário desses mais populares no seu banheiro, a borda do vaso sanitário fica em torno de 60 centímetros da parede de fundo. Então, partindo dessa conta e utilizando essas áreas aí propostas pela norma técnica, nós chegamos a essa dimensão de banheiro. Se o banheiro for utilizar a bacia sanitária sem caixa acoplada, ele vai precisar de 1,50 por 2 metros, seria uma medida mínima. Essa medida é uma estimativa feita, reforço, certo? Ela não vem em norma especificada. Se você tiver uma bacia de tamanho diferenciado, você pode ter até um banheiro menor do que esse. Mas nós fizemos reforço utilizando o modelo médio das bacias de distrito mercado. Então, seria 1,50 por 2 metros e com caixa acoplada para os banheiros novos, 1,50 por 2,05. Foi o tamanho confortável que nós chegamos para atender. Em reforma, sem caixa acoplada, seria 1,50 por 1,70, o antigo, a gente consegue fazer, e com caixa acoplada, 1,50 por 1,75. Certo? Então, é apenas uma sugestão, porque caiu a medida mínima do sanitário. Então, a gente tem só que atender a essas faixas de utilização, a esses raios que tem aí proposto pela norma técnica. Certo? E os sanitários e banheiros sanitários, banheiros e vestiários devem ter entrado independente, porque ainda encontramos muitos profissionais que insistem em colocar o banheiro acessível. A proposta do projeto é o banheiro acessível somente dentro do banheiro coletivo. Frisando, só podemos fazer isso, só podemos utilizar essa solução se você já tiver a oferta fora com banheiro com entrada independente. Então, o restante da conta, os 5% que você tem que ter de unidades acessíveis, de vasos sanitários acessíveis, de banheiros, aí você bota dentro do banheiro coletivo, que é assim, até a norma estimula isso aí. Mas não tem nenhuma situação que seja permitido você colocar o banheiro dentro do banheiro coletivo, o banheiro acessível, como única opção de projeto. Não existe. Então, o que existe é a possibilidade de você trabalhar com o banheiro unissex, dependendo da situação, aí o decreto traz algumas situações que a norma trouxe, transcreveu para a norma, algumas situações que você pode trabalhar com o banheiro unissex e algumas que você é obrigado a ofertar banheiro masculino e feminino. Então, tem que atentar bem para essa situação. Mas sempre banheiro com entrada independente. É obrigatório em todas as ratificações acessíveis. Pois não? Você só tem que falar aí no microfone. Alô? Oi. Meu nome é Manuel e trabalho nessa área e me surgiu uma dúvida agora já nessa mudança. É uma dúvida que a gente tem desde a época de fazer os projetos e com relação quando você diz com caixa acoplada, altura das barras ela acaba dando na hora de apertar aquele botão que apesar que tem umas que é de lado mas a maioria vem por cima aquilo altera um pouco a altura das barras. Então não sei como é que tem o entendimento na norma nesse caso. É. Ou especificar com aquele botão do lado talvez fosse o correto ou não. Pela versão antiga pela 2004 a gente não tinha no mercado nenhum modelo que atendesse. Mas com essa proposta com a proposta não com essa versão da NBR na 950 ela trouxe a possibilidade de você utilizar a caixa acoplada com as barras em alturas diferenciadas. Então ela trouxe aqui trouxe trouxe agora a gente tem várias opções de barras que eu trouxe aqui acho que o modelo. Então uma observação não todo banheiro acessível deve obrigatoriamente ter lavatório mesmo os box acessíveis que você está contando como o banheiro acessível dentro dos coletivos se você for complementar lá dentro mesmo esses box eles só podem entrar para o percentual de banheiros acessíveis se você oferecer o lavatório dentro deles. Então a gente tem agora várias possibilidades de trabalhar com essas barras porque agora apareceu a barra vertical. então aí esse primeiro desenho que foi retirado da norma aparece aí o vaso sanitário convencional a altura permanece aquela de 43 a 45 você pode corrigir com o socro agora ou você compra aquele sanitário já com a altura correta ou você obrigatoriamente vai trabalhar com o socro como a gente já fazia agora as barras mudaram aquela de fundo permanece a lateral permanece mas surgiu a figura da barra vertical Oi? A manutenção da caixa acoplada a altura o desenho aparece dessa forma coladinho mas na tabela de altura que aparece na norma ela é mais elevada ela tem ela deixa um espaço entre a acho que em torno de 15 centímetros não é porque eu não coloquei as alturas mas aí aparece identificado tem A1 D aí tem a tabelinha do lado e tem todas as alturas então essa barra agora ela é mais alta eu não sei se com vou só confirmar aqui para você altura A1 89 então ela tem ela vai ter uma oferecer uma distância espaçamento aí entre a superfície essa tampa da caixa acoplada e a barra eu só não sei se o perigo o medo que a gente tinha era as pessoas se escorarem se apoiarem nessa caixa acoplada para fazer a transferência e se com essa mudança isso vai acontecer não sei isso aí vai ser uma observação que a gente vai ter com a aplicação da norma e se não der certo eu acredito que na próxima revisão isso aí certamente mude porque a gente tem eu particularmente eu tenho receio disso aí essa pois não só explicar o que isso deu uma discussão muito grande lá na revisão da norma e o que o grupo acabou cedendo essa possibilidade dessa barra ser mais alta alguns usuários de cadeias de rodas que estavam lá naquele local disseram que raramente utilizam essa barra de trás que essa barra era muito utilizada para idosos que às vezes se apoiam para poder urinar principalmente masculinos tá mas outro problema técnico que foi apresentado pelos fabricantes de vasos sanitários que lá estiveram é que para a pressão da água poder empurrar realmente a água para baixo e poder fazer a limpeza do vaso sanitário há necessidade de uma altura mínima da caixa acoplada para dar a pressão se não não dá pressão e a água não desce foi a justificativa técnica entretanto um fabricante acabou de lançar uma caixa acoplada com a caixa nós acabamos de ver um fabricante lançando uma caixa acoplada que ela consegue tranquilamente a água descer e esse fabricante passou todo o período desenvolvendo a sua caixa acoplada com a norma anterior e agora que lançou no mercado a norma acabou mudando então na verdade aquilo que nos foi apresentado não sei até que ponto realmente mas na época a gente não teve nenhum argumento técnico para contradizer o que foi defendido por eles a necessidade da altura para a água descer e aí por conta dessas duas informações acabou se aceitando que a barra de trás ficasse um pouco mais alta a colocação da Bernadette é verdade a tampa realmente é um sério problema porque ela é louça e a louça se quebrar ela realmente vira uma uma navalha muito grande então é uma preocupação mas acabamos cedendo por conta dessa situação que as caixas acopladas elas estão sendo requisitadas por questão de economia de água então estamos usando a questão ambiental solicitando que se invista nas caixas acopladas por outro lado a questão da acessibilidade está dificultando a implantação da caixa então a gente tem essas possibilidades está explicado aí porque a mudança mas apareceu assim essa figura dessa barra vertical que diziam que era uma reclamação do idoso ele sentia muita dificuldade em não ter essa barra vertical para apoio na hora de levantar pronto e tem outras possibilidades aí tem a barra articulada então a NBR ela trouxe uma série de possibilidades inclusive para vasos sanitários que ela não tem a parede lateral então você pode utilizar a barra articulada a barra lateral fixa e preste atenção porque existe diferença na dimensão entre uma e outra uma tem uma exigência de tamanho mínima a fixa tem uma exigência de tamanho mínima e articulada tem outra para a gente não se confundir aí na hora de fazer essa instalação então ela traz várias possibilidades com barra articulada com barra fixa que a gente utiliza sem parede e também chama atenção que quando não tem a parede o papel higiênico ele é colocado lá diante eu mostro ele pode ser colocado aí nessa barra então essa foi uma grande mudança que veio na questão eu acho que foi o que mais mudou na NBR foi a parte de banheiro a parte de dimensionamento do banheiro e a questão das peças sanitárias porque mudou tanto o vaso sanitário como também mudou para o lavatório mudou muito então tem aí outra possibilidade com a caixa acoplada essa barra de fundo essa vertical essa lateral outra também a bacia sanitária com caixa acoplada sem a parede lateral que a gente utiliza uma barra articulada e também uma barra fixa ou então essas duas barras o modelo antigo na norma acho que na de 80 a outra anterior 2004 que foi 84 85 ela tinha uma proposta dessa que eram duas barras horizontais o banheiro então ela também tem essa possibilidade só que uma delas ela é articulada então a gente vai escolher a que melhor se adequar ao projeto prestando muita atenção porque aí tem os espaçamentos sempre vem a tabela com os espaçamentos em relação ao eixo em relação à altura o comprimento da barra elas tem tamanhos diferenciados articulada e afixa e a gente tem que observar assim com bem cuidado isso aí outra mudança também nos lavatórios caiu aquela barra frontal mas assim particularmente eu não vejo nenhum impedimento na minha interpretação se você for manter a barra horizontal ela incorpora a parte da barra que a norma exige então vieram me perguntar se era proibido deixar aquele modelo de barra que contornava a borda do do lavatório eu particularmente não vejo nenhum impeditivo porque ela abraça nesse primeiro modelo que aparece o lavatório aí com essas duas barras horizontais só laterais aquela barra antiga ela incorpora essa daí então acredito que não seja problema e vem pra cá não vê que você particular você tem muita informação fazer um comentário por que essa barra foi retirada frontal também presente lá na norma alguns usuários de cadeia de rodas eles reclamaram muito que essa barra os distancia do acionamento da torneira então por conta da barra estar colocada isso fazia com que ele ficasse mais distante e aí não conseguia chegar até a torneira e aí essa barra estava sendo realmente um grande possível então aí optou-se por colocar somente as barras nas laterais para o apoio então foi esse o motivo encontraram também algumas barras que eram fixadas na base da pia e isso era perigoso porque a hora que se apoiava a força era jogada na ponta da da pia então isso era também por causa do acidente mas o principal motivo foi pelo distanciamento que se dava da da pia e a hora que você colocasse a barra também se pensou vamos colocar então qual é o dimensionamento mínimo mas aí você teria um problema com todos os lavatórios produzidos pelo dimensionamento por isso que optou só pela lateral então dentro desse entendimento seria assim não seria recomendável mesmo utilizar essa barra frontal não é? certo pronto então não sei acho que o senhor me ajuda aqui em outra coisa é uma dúvida que a gente tem aqui em relação a essas barras porque o lavatório ele apareceu também com as barras verticais então nesse segundo desenho está aqui as barras verticais onde aparece a exigência que ela seja fixada a 20 centímetros da borda do lavatório esse segundo desenho aí as barras verticais de lavatório e a dúvida que surge é que se a barra de fundo essa barra vertical de fundo do lavatório se ela precisaria também se avançar até 20 centímetros da borda do lavatório né a gente essa daqui se ela precisaria também avançar e respeitar os 20 centímetros que a norma suprimiu essa informação né a gente tem vários modelos de barra de lavatório as barras horizontais e as barras verticais e algumas exigências a barra vertical ela não pode por exemplo você posicionar de frente para o lavatório a barra lateral vertical no lado esquerdo ela deve ficar no máximo a 20 centímetros da borda porque se você botar muito lá para dentro você vai você perde no alcance né para segurar mas a norma não trouxe a exigência que essa borda vertical também do lado direito deveria ficar a 20 centímetros da borda do lavatório então eu estou vendo profissionais fazerem das duas formas ou deixa só lá atrás a barra lá atrás como aparece aqui na figura só distantes 4 centímetros só empunhadura e os profissionais entendem que tem prejuízo para a pessoa se deixar essa barra lá atrás vocês imaginem numa bancada você está numa bancada aqui de 60 centímetros de profundidade aqui e você tem esta barra lá atrás ela vai ela fica com alcance meio complicado para você uma pessoa em pé então por conta disso muitos profissionais estão trazendo essa mesma exigência desses 20 centímetros da borda para essa barra também se aproximar um pouco mais da borda do lavatório que é uma coisa que talvez a gente possa levar para a discussão lá porque termina sendo detalhes assim que você só vai perceber na hora do projeto quando você começa a fazer o projeto aí você começa a sentir falta de alguma informação alguma coisa a mais então alguns profissionais como não tem não é proibitivo você avançar com ela alguns profissionais estão preferindo avançar porque acham que conferem mais estabilidade mais segurança para a pessoa se apoiar então foi uma grande mudança que teve a gente só tem que realmente perceber prestar atenção na questão de altura e outra coisa que a gente observa muito em lavatório são alguns lavatórios muito pequenos ou colocados muito em cantos de parede que não possibilita a aproximação da pessoa em pé ou do módulo da cadeira de rodas porque a norma ao mesmo tempo que ela traz que o lavatório traz a figura inclusive que o lavatório tem que possibilitar a aproximação de uma pessoa em pé e uma pessoa em cadeira de rodas na frente do lavatório mas ao mesmo tempo ela traz algumas figuras como essa que a gente vê aí o lavatório posicionado no cantinho da parede que a aproximação da pessoa numa cadeira de rodas fica um pouco comprometida ele se aproxima quase em diagonal do lavatório ele não fica de frente do lavatório porque ela está muito colada na parede então são coisas que quando a gente não vê com muita clareza a gente orienta que o operacional faça opção pela melhor qualidade do seu projeto então ele realmente amplia um pouco mais o seu banheiro para colocar o lavatório de forma que as pessoas possam se posicionar de frente tanto o módulo da cadeira de rodas quanto a pessoa em pé que é a exigência que ele faz no começo do capítulo e que a gente sente falta nos desenhos existe um pouco de incoerência no desenho e na proposta e o box da bacia santária comum que é outra proposta de mudança que eu não sei se vai mudar a questão da porta a porta tem que ter 80 tem esse módulo foi mantida essa exigência desse módulo de 60 livre para você poder se movimentar e em reformas ele possibilita ele permite que seja 60 pois é mas a gente também viu no documento que vai mudar para 60 aí pronto e essa exigência também vendo só assim essa fotografia que aparece a necessidade realmente o banheiro ele tem que abrir o giro da porta para fora externo para possibilitar além de melhor espaço possibilitar uma ajuda se a pessoa precisar se tiver algum tipo de transtorno aí no banheiro que precisar de uma ajuda de um socorro vai ter parada certo está bom não tudo bem por mim está bem não porque não obrigada e os mictórios foi mantida a exigência das barras dos mictórios tem as barras de apoio laterais ao mictório e a exigência dessa aproximação desse módulo às vezes parece a norma com exigências muito óbvias mas essa foto que aparece aí com a exigência que tem espaço de uma pessoa de pé de frente ao mictório ela é realmente necessária para você poder numa vistoria numa avaliação na análise dizer que essa fotografia que aparece embaixo com dois mictórios lado a lado elas não atendem a exigência de um módulo de uma pessoa em pé ela não possibilita o uso simultâneo a dizer as pessoas então às vezes é muito óbvio uma exigência para que dizer que precisa ter espaço para uma pessoa utilizar para evitar situações como essa você faz uma vistoria você vê uma cena dessa dois mictórios lado a lado coladinho sem nenhum espaço e você tem uma base legal para dizer não pode porque você não tem uma área de aproximação de uso porque é feito isso não para economizar de tubulação não porque há uma exigência da quantidade de peças a ser oferecida de acordo com a edificação então os projetos como ele existe uma quantidade a ser cumprida e não há uma fiscalização então ele atendeu a quantidade se isso vai ser prático usado ou não é figurativo né figurativo mas você tem que possibilitar isso aí esse módulo em frente e as alturas de barra e altura de borda tudo isso aí porque muitas coisas são muito óbvias mas você encontra com uma frequência muito mais elevada do que vocês podem imaginar de irregularidades pictórios muito altos ou muito baixos com barras ou as barras muito afastadas porque a gente vê assim a figura aí mostra 60 centímetros de distância do eixo das barras aí quando você olha lá na fixação tem 70 tem uma mais baixa tem uma mais alta tem inclinada tem de todo jeito né e vem os acessórios né os acessórios tem essa faixa aí onde você deve colocar e chamando a atenção de uma coisa que passa muito desapercebido né o de que a norma tem umas coisas umas letras escondidas e às vezes elas ficam escondidas por anos ali quando é um belo dia você vê que sempre esteve você nunca você lia mas você não enxergava né e você diz assim isso está aqui o tempo todo desde que eu tenho essa norma que está aqui verdade está então só chamando a atenção que porta objetos ele é obrigatório junto ao lavatório ao mictório e à bacia sanitária e cabide é obrigatório junto a lavatórios box de chuveiros bancos de vestiários trocadores e box de bacia sanitária então se alguém não se lembrava ou se estava pagado na norma estava com as letras bem clarinhas quando vocês chegarem em casa pode olhar a versão de vocês que vocês vão encontrar essa exigência então passar a ser usual no trabalho de vocês a especificação do porta objetos e dos cabides nos banheiros aí certo e no box para chuveiro veio uma mudança que foi suprimida aquela parede lateral aqueles 30 centímetros que a gente tinha no box exigência do box ela saiu não é alguns dizem que é porque eles não conseguiam fazer mesmo aquela transferência lateral que embora encaixasse bem a cadeira era praticamente impossível você se transferir da forma colocando a cadeira ali de lado e só sei que nessa versão agora aquela parede foi suprimida e as barras estão aí os bancos a dimensão do box continua deixar atenção também aos desníveis o ralo veio a exigência que o ralo ele tem que ficar fora da área da rotação da cadeira de rodas ter cuidado para posicionar bem isso aí e outra coisa que eu sempre digo que chama muita atenção é o posicionamento do acionamento do chuveiro porque a gente encontra banheiros acessíveis que a torneira fica aqui na parede de fundo a pessoa senta no banco e o chuveiro o acionamento está aqui nas costas a pessoa nem consegue acionar e incomoda não consegue sentar-se bem no chuveiro então a gente chama muita atenção isso aí colocar sempre o acionamento na parede lateral e eu não sei se você teve a oportunidade de assistir porque foi suprimida a parede de 30 centímetros dos box aquela paredezinha de aproximação já me disseram que é porque eles não conseguiam fazer mesmo aquela transferência que era muito difícil então saiu da norma saiu não tem mais essa exigência então e outra coisa também que foi suprimida nessa versão é o espelho inclinado ele só saiu agora o espelho plano e você pode colocar o espelho tanto acima do lavatório como numa parede separada individualizada tendo cuidado apenas de atender aquelas alturas mínimas e máximas da implantação do espelho da colocação mas agora a norma só trouxe a possibilidade do espelho plano então para o pessoal da ambientação da especificação dos lavatórios com aquelas bordas aqueles acabamentos em cima do lavatório mais altos de 15, 20, 30 tenha cuidado porque agora como a gente não trabalha mais com o espelho inclinado então tem que ter cuidado isso vai ter um reflexo direto na parte de ambientação de especificação de saída as papeleiras mudaram também a colocação da papeleira ela tem para a papeleira embutida a de sobrepor e a outra de aquele papel interfolhado essa de sobrepor que era alinhada com a borda do vaso alinhada por uma face ela entrou um pouco mais o alinhamento dela mudou essa outra papeleira de embutir a altura dela então só observar nessas cotas aí que houve uma ligeira mudança a questão do mobiliário e balcão de atendimento vai ter também uma pequena retificação na proposta agora da NBR vamos modificar um pouquinho essas medidas do balcão mas a gente continua assim pregando a questão do balcão universal com todo ele com o modelo que possibilite você ser atendido em qualquer guichê sempre preservando a parte de balanço a parte de encaixe aproximação da pessoa em cadeira de rodas e também a questão do layout porque muitas vezes você tem um mobiliário excessivo mas a questão da disposição do seu layout impede a utilização ou o uso aí nessa primeira foto a gente tem uma pessoa na cadeira de rodas querendo utilizar o bebedouro além de estar num lugar assim um pouco comprometido em relação a espaço e acesso a altura a questão de alcance está dentro de encontro a todas aquelas figuras que a gente tem tudo que você for colocar no seu projeto que não tiver claro altura que não vier de maneira clara altura para a utilização você procura naquelas figuras naqueles diagramas que tem no início da norma alcance então tem lá a figura alcance de uma pessoa em cadeira de rodas uma pessoa sentada alcance lateral alcance para a pressão às vezes você tem dúvida será que a pessoa consegue abrir isso aqui na forma lateral aí você tem a figura lá alcance para esforço para pressão então se você vai colocar o equipamento que a pessoa precise apertar fazer força alguma coisa é diferente de um equipamento que você vai colocar que a pessoa só vai tocar ou pegar sem fazer força então todas essas dúvidas todas essas cotas que a gente não encontra de forma clara na NBR então você vai e utiliza aquelas figuras para fazer interpretação e fazer analogia com o seu trabalho que você está propondo seja para armário seja para qualquer outro mobiliário seja para um acesso qualquer outra coisa você sempre consulta isso aí e na questão de mobiliário teve uma mudança também no assento do idoso a versão anterior trazia que o assento do idoso não desculpe do obeso que o assento do obeso era duas vezes a medida do assento adotado no caso aqui você pegaria esse assento que você tem aqui no auditório e o do obeso obrigatoriamente seria duas vezes essa largura e mudou então ele tem aqui uma largura diferenciada de 75 centímetros no mínimo nada impede você usar um assento mais generoso mas agora é aceito isso aí tem as inclinações em altura de espaldar de braço de tudo mas houve essa mudança no assento para a pessoa obesa e só lembrando essa figura eu sempre gosto de colocar a figura do anguilhotino inacessível e a figura da pessoa batendo um ponto um relógio de ponto só para lembrar que muitas coisas numa edificação não são obrigatórias mas se você optar por colocar se você vai oferecer algum diferencial no seu projeto você tem que lembrar que você tem que oferecer para todo mundo então assim eu acho muito emblemática essa foto dessa guilhotina porque serve para lembrar gente você às vezes faz um projeto e sobra um espaço ali você resolve fazer uma área de lazer uma pracinha nem que seja assim uma pracinha com recanto com um banco para a pessoa ler um livro na hora do intervalo descansar ou conversar ótimo mas lembre-se que essa área esse recanto que você vai fazer tem que ser acessível tem que ser para todo mundo então tem que ter acesso tem que ter a parte de piso você tem que observar a parte de imobiliário o espaço reservado para uma pessoa em cadeira de rodas porque às vezes o espaço está todo acessível aí você olha assim diz assim onde é que vai ficar uma pessoa de cadeira de rodas no meio mandaram um dia desse uma foto para mim de uma intervenção que fizeram na cidade uns recantos maravilhosos na calçada eu utilizava assim não me lembro nem qual foi a cidade você tinha a calçada e tinha os recantos avançando assim na via pública como se fossem uns espaços de conversação muito interessante mas não tinha um local para um módulo de uma cadeira de rodas assim às vezes é engolido termina esquecendo dessas coisas então lembrando tudo que você for fazer vai botar um relógio de ponto vai botar um quadro de aviso onde o funcionário tem a liberdade de colocar lá qualquer aviso tem que ter alcance então e lembrando sempre tudo atender aos contrastes os princípios de dois sentidos tudo que você for utilizar sempre lembrar que serve muito forte na norma essa exigência os prédios e sítios históricos a gente tem muito caso de promotorias aqui dentro do Ministério Público de promotorias que são instaladas em locais tombados e que os profissionais assim estão com muitos problemas para fazer adequação e muitos assim já se programando para até mudar de local porque os sítios históricos eles são também adaptados mas a acessibilidade especial diferenciada para você não entrar na parte do tombamento e a questão dos auditórios o cálculo dos assentos para pessoa obesa pessoa com mobilidade reduzida pessoa em cadeira de rodas sempre com acompanhantes e agora a norma trouxe para os auditórios a questão da inclinação da rampa que antes não trazia que era aberta e agora ele trouxe a inclinação oferecendo ao máximo da inclinação acho que de 8.33 e um outro ponto bem polêmico que apareceu foi o da piscina o acesso à piscina ele veio com esse modelo aí com essa plataforma e foi suprimido da proposta o corrimão para as pessoas que não tem que é problema de mobilidade ou mesmo para o idoso então assim a piscina vai ter uma revisão também desse acesso porque o modelo que veio ele não veio inclusivo ele só trouxe o corrimão para a pessoa que vai ter o acesso sentado que vai descer a piscina sentado o corrimão individual ou ele contínuo mas eles esqueceram aqui e suprimiram o corrimão em outras alturas para as pessoas que acessam a piscina em pé mesmo que utilizam a escada então vai ser por não Miladete com relação a piscina ainda parece que aquele sistema de um guincho que leva a pessoa está muito criticado o pessoal às vezes não gosta ou está sendo usual manteve manteve a parte do eletromecânico de acesso a piscina porque tem alguns lugares que você é a única forma que você consegue naquelas piscinas aquelas de hotéis principalmente em hotéis aquelas piscinas de fibra de fibra é um problema muito sério você fazer às vezes uma piscina pequena de dimensão quando você vai botar a escada e tem uma criança com problema não consegue ou vai virar uma piscina de escada porque vai ocupar praticamente a área toda então tem que ser equipamento daquele embora seja uma solução que ela não é inclusiva você pega um idoso para botar no equipamento só se ele for assim um idoso muito descolado muito extrovertido mas ele vai ter muito receio de utilizar o equipamento daquele então não é a solução mais inclusiva mas tem locais que você só consegue se for através de um equipamento daquele pelo menos é o que eu tenho observado nesses locais que só tem essa piscina de fibra mas vai ter aí uma proposta diferenciada nesse acesso porque o modelo que veio ele não está atendendo e vem por isso a parte de sinalização a sinalização é assim uma parte muito interessante porque você quando entra num local que você desconhece você precisa muito da informação por exemplo hoje mesmo eu fui aqui procurando banheiro cheguei aqui saí na porta nessa circulação tinha não sei quantas portas e eu fiquei pensando qual será o banheiro eu tive que assim a gente tem que se a sinalização ela não for muito clara você tem que ter o deslocamento para poder chegar no local por exemplo eu fui encontrei o banheiro mas se não fosse ali e eu tivesse dificuldade de locomoção eu iria ter o desperdício eu iria andar de forma assim ia dar uma viagem perdida como a gente diz então a sinalização ela tem que ser muito clara e muito precisa porque a interpretação da sinalização ela é assim é mais diversificada possível se ela não acontecer bem eu acho que essa eu gosto muito dessa charge aí duas senhorinhas num caixa eletrônico tentando entender o que queria dizer o código de barras uma lendo para a outra o que é que queria dizer então eu assim acho que ela exemplifica muito a confusão com a sinalização não clara ela produz nas pessoas e o desperdício o gasto de deslocamento então as informações elas devem ser completas precisas e claras é o que a norma exige e deve atender o princípio dos dois sentidos visual e tátil ou visual e sonoro então a norma traz ela trouxe o princípio dos dois sentidos de uma forma muito presente tanto na parte de acesso como na parte de sinalização na parte de alarme então a gente sempre atender a questão sempre dois sentidos e trouxe também uma nova versão para o pictograma nós temos aí em cima o pictograma o convencional que é um pictograma mais assim retilíneo e trouxe a versão com esse pictograma mais arredondado então você pode utilizar os dois e abaixo tem aí umas cinco fotografias garimpadas pela internet de sinalização que é assim uma criatividade em alto grau então apesar de você ter o pictograma que você deve utilizar que é a linguagem que chega para todo mundo de uma forma muito clara e precisa você tem aí umas variações que eu deixo aí para a criatividade de cada um de cada um em uma aparece a cadeira de rodas como se fosse um chapéu em outras a cadeira de rodas parece uma tartaruga ninja no outro um cadeirante se levantando a gente não sabe exatamente qual é a intenção de uma sinalização dessa no outro as labaredas e uma cadeira de rodas na frente creio que seja para sinalizar uma rota de fuga para incêndio mas você tem que fazer uma interpretação e cada um interpreta do jeito que quer e outra é a sinalização de um ônibus local exclusivo da pessoa de cadeira de rodas é uma pessoa de uma cadeira de rodas e uma outra pessoa sentada assim no colo num ônibus eu digo que é um local assim um recanto amoroso porque ninguém sabe exatamente o que é que a pessoa quis dizer com isso e tem muitas coisas interessantes assim da criatividade mas o que a gente quer dizer assim esse pictograma ele tem de aparecer em toda a informação que você vai colocar você pode até usar a sua criatividade mas o oficial ele tem que estar presente e essas informações elas são essenciais e sanitários acessos verticais horizontais números de pavimentos e rotas de fuga então tem alguns locais que eles são obrigados a aparecer e sempre o pictograma original vocês vejam aqui nessa sinalização de banheiro que aparece também garimpado da internet tem várias situações para você identificar masculino e feminino é uma não sei se é um galo uma galinha um macaco um coelho e assim vai e tem muitas regionalizadas também então se você quer usar alguma informação regionalizada você pode utilizar desde que obrigatoriamente atrelada a essa sinalização regionalizada que você for colocar você coloca oficial porque aí não provoca nenhuma nenhuma confusão até a letra que eu já contei em várias oportunidades se você colocar no banheiro masculino M e F masculino e feminino você só identifica que é masculino e feminino se eles estiverem lado a lado se for de um lado banheiro feminino F no outro M você pode pensar que é mulher que eu já entrei em banheiro masculino pensando que era mulher M mulher eu entrei então a confusão da sinalização ela não pode provocar ferir um dos princípios de desenho universal que é induzir a pessoa ao erro então ter cuidado e houve uma pequena variação na sinalização essa sinalização aí que é de banheiro unissex na versão anterior ela tinha um traço no meio uma barra no meio nessa aqui nessa versão ela foi suprimida essa barra então ter cuidado para a gente não utilizar a sinalização esses detalhes essas minúcias da norma anterior e a sinalização de portas que veio agora portas de passagem antes a sinalização com duas placas obrigatoriamente e agora a norma trouxe uma diferenciada e a altura também se você colocar nessa faixa de altura entre um metro e vinte e um metro e sessenta a placa de para as informações no plano vertical a informação a placa pode ficar no plano vertical se você colocar fora disso aí você tem que ter um plano inclinado porque o que dizem só pode confirmar é que muito baixo a pessoa tem dificuldade de ler o braile a mão fica muito você tem que curvar muito a mão para poder ler o braile então se você coloca mais baixo você tem que colocar num plano inclinado que a norma traz as especificações e a gente fez aí mais ou menos uma simulação sim a norma também trouxe que não tinha só tinha para a pessoa com deficiência a sinalização complementar complementar então hoje a sinalização oficial para o atendimento preferencial é esse aí a gente não pode mais inovar a grávida é assim criança no colo pessoa idosa ou obeso a pessoa com mobilidade reduzida e a pessoa com deficiência então são os atendimentos preferenciais que devem ser sinalizados e a sinalização é esse modelo aí e aqui embaixo a gente fez uma simulação das possibilidades de sinalizar as portas e passagens que agora as portas e passagens também devem ser sinalizadas então dentro dessa faixa de 1,20 a 1,60 você tem essas três possibilidades aí ou a placa na porta com pictograma e a outra na lateral ou as duas placas na parede obedecendo essas distâncias aí uma delas desde que inclinada ou então as duas juntas numa placa só numa altura entre 1,20 e 1,60 então de acordo com o que a norma foi dizendo as possibilidades a gente fez aqui uma simulação do que poderia ser as possibilidades de sinalizar as portas que teve essa mudança também e a sinalização tato visual o contraste veio só reafirmando ele veio muito forte entre a sinalização visual e a superfície onde essa sinalização está inserida então tudo que você for colocar os alarmes de banheiros que os alarmes de banheiros agora tem que ter na bacia obrigatoriamente na bacia sanitária no chuveiro e na banheira e ainda recomenda colocar no lavatório e próximo à porta mas é só recomendação esse mais dois mas pelo menos um banheiro completo assim tem que ter no mínimo se não tiver banheira pelo menos dois alarmes tem que ter e sempre com contraste visual então o que fica ali na parede para a pessoa acionar tem que ter contraste visual com a superfície onde ele está inserido certo os pictogramas onde você for colocar sinalização da pessoa com deficiência o elevador corrimão da escada aquele anel ele saiu como obrigatoriedade mas o braile ele tem e também tem a sinalização você é obrigado agora a colocar a sinalização em braile no corrimão e também sinaliza a parede o número de pavimentos tem um detalhamento lá dessa sinalização que aqui eu não entrei bem em detalhes Bernadette só um parênteses agora essa informação em braile no corrimão não é mais início e fim e sim a indicação de qual pavimento você está porque antigamente era início e fim agora não pavimento mas se você está descendo você está fim e início porque o pessoal coloca o início embaixo fim e em cima então agora não agora você coloca qual é o pavimento que você está certo nas extremidades e quando tem uma dimensão menor ele tem um afastamento tem um afastamento em um metro se eu não me engano pronto muito bem colocado agora é o número do pavimento e o piso tático de alerta que ganhou a norma própria a norma foi editada já está aí para todo mundo tem algumas só esqueci de dizer o braile também nessa nova versão da 9050 veio com uma pequena variação agora nas celas aquelas celas em braile que terão uma medida bem rígida ela agora admite uma pequena variação nas celas mas traz ainda os distanciamentos tudinho que pode parecer muita exigência mas a gente vê muitos modelos de braile que acredito que dê muita dificuldade para as pessoas lerem alguns são a superfície muito rugosa que fere o dedo se você for ler algumas muito espaçadas algumas muito grandes e eu sempre comparo esse distanciamento do braile quando ele não atende a um texto grande se você tiver um livro e você for ler as letras forem grandes demais a sua percepção da leitura muda completamente você não consegue ler um texto grande se tiver poucas palavras por página para você ler se for muito grande então eu acredito que para o braile deve ter uma correspondência similar se ele não tiver aquela proporção ideal vai provocar alguma dificuldade na leitura e agora voltando aqui o piso tátil a norma trouxe o piso tátil trouxe aqui as dimensões e algumas formas de sinalizar tem uma divergência entre o desenho e entre a 90-50 e a norma de piso tátil porque essa altura que é 60 em alguns lugares aparece 30 embora no desenho apareça 60 ou alguma coisa assim mas entende-se que seja mantido esses 60 aí não é? Oi, Pornhão com relação voltando ao slide anterior a relação mostrou só os espaçamentos e a altura desse ah, tem tudo a norma trouxe de uma forma bem detalhada e até eu confesso aqui a vocês que eu não sei se esse dimensionamento já foi retirado da norma nova de piso tátil porque parece que houve uma pequena diferença nesses espaçamentos eu confesso que eu não sei se esse modelo aqui está já da norma de piso tátil ou já está daquela antiga a norma trouxe a de piso tátil ela trouxe todo um detalhamento da altura do assentamento quando você vai assentar que está na frente de porta de giro de porta a maneira como você corta esse piso para fazer a junção como você deve cortar para não atrapalhar a leitura no piso que fica trouxe assim ela veio bem detalhada nesse ponto e na maneira como você vai juntar o piso tátil direcional e o piso tátil de alerta sempre centralizado então trouxe todos esses diagramas que estão presentes na norma de piso tátil e com essas alturas e espaçamentos todos e permanece a sinalização desses objetos que são suspensos ou que tem a base maior e também a 9050 nessa foto de baixo trouxe algumas possibilidades algumas sugestões que você pode fazer para evitar também sinalizar quando você tem uma cabine ao invés de você fazer esse amparo da cabine em balanço você leva até o chão que aí evita a sinalização porque a sinalização de piso tátil ela por um lado ela é muito boa para a pessoa com a deficiência visual mas por outro lado para as pessoas que tem dificuldade de locomoção ela compromete muito o ambiente o idoso que anda ali com aquele andazinho de engomado como a gente chama ele tem dificuldade a cadeira de roda trepida muito então se você encher sua edificação com muito piso tátil se você não tiver assim o zelo de usar algumas artimanhas para evitar a aplicação do piso tátil você pode deixar meio desconfortável o seu ambiente eu vi aqui inclusive aqui tem o piso tátil aquele até cromado bonito mas eu acho que ele está um pouco além da altura e você anda você percebe no caso do idoso ele poderia até ter essa dificuldade até de trupicar se de repente poderia ter um problema a norma possibilitou a utilização porque eu havia uma discussão se ia permitir esse piso tátil que é individualizado o de alerta mas a norma trouxe a possibilidade de você utilizar a gente só chama atenção na utilização desse piso tátil tanto de alerta como direcional porque a gente vê em alguns locais que assim tem a rota acessível muito bem delimitada pela parede pela circulação de uma forma assim muito clara e muitos procedimentos a gente bota muito piso tátil e provoca às vezes muita confusão teve alguns locais que a gente foi que a gente ficava completamente desorientado com o piso tátil que estava pelo excesso da aplicação então é uma coisa que a gente tem que fazer com muito zelo com muito carinho isso aí essa proposta e chamando a atenção até o professor Lanchot botou aí um slide parecido com esse isso aí foi lá de Natal na vistoria que a gente fez é muito comum nessas instalações assim quando não é o pilar de alvenaria essa foto mostra uma pessoa de pé com um pilar metálico aí uma mão uma grande mão francesa metálica no meio da rota acessível então também tem a necessidade de você ou sinalizar ou colocar algum impeditivo na área onde não é recomendável a pessoa circular sob o risco de acidente eu particularmente recomendo você tirar a possibilidade de circulação embaixo desses locais porque uma criança não presta atenção a isso desavisado uma pessoa mais distraída ou um idoso quem é a pessoa cega mesmo que já é acostumada a tratar com o bralho se for sinalizado ele vai identificar com facilidade mas mesmo a gente que não tem esse costume de identificar o bralho a gente passa direto a item e pode ter muito acidente se era no antigo aeroporto de Natal e essa sinalização com o pisotato direcional ela trouxe pouca coisa para a calçada na calçada a gente deve sinalizar obrigatoriamente com o pisotato direcional que antes ele não era especificado qual era o tipo de pisotato mas agora veio o direcional os terrenos na ausência de muro então os terrenos que não são murados ou que tem entradas de estacionamentos que eles não são delimitados pela linha guia do muro então em substituição ao muro você passa a linha com a faixa de pisotato direcional os terrenos também em esquinas que são estacionamentos ou são pátios no posto de gasolina qualquer situação similar que você tenha suprimido o muro ou qualquer outra linha guia você tem que substituir com o pisotato direcional para poder manter a condução da pessoa cega e como agora a nossa calçada ela pode ter as três faixas então a a norma trouxe aí se você for sinalizar com o pisotato a calçada a rota acessível você utiliza uma faixa de pisotato direcional no centro da calçada então ela não trouxe muita especificação para a calçada e isso aí eu acredito que vai ser muito necessário nos locais onde surgiu a terceira faixa porque como a gente sempre pregava que a pessoa cega ela se deslocava na cidade pelo alinhamento dos lotes ela tinha essa garantia que ao longo da cidade o lote o alinhamento dos lotes era a condução dela como agora a calçada surgiu ela pode ter essa terceira faixa então a gente perde um pouco essa referência de deslocamento porque inclusive nessa faixa nessa terceira faixa pode ter acesso de carro a norma possibilita você botar uma rampa de acesso para carro entre a rota acessível e o muro e em alguns casos até a rampa de acesso ao lote para o pedestre se a prefeitura se permitir então não é mais uma coisa linear essa informação de deslocamento seguindo o lote não é mais uma coisa assim garantida ao longo de toda a cidade então eu acredito que onde a gente tem essa situação de calçada com essas faixas que o cego perde essa referência a gente sinalizar com pistada direcional no centro inclusive na minha cidade que é Maringá no Paraná a gente adotou a padronização de calçadas e essa caminho acessível essa rota acessível a gente adotou um metro e vinte do alinhamento predial de maneira que se ele fica dentro do ele deixa livre aquela como é que você chamou aquela faixa livre ali faixa de acesso é aquela faixa de um mobiliário urbano um metro e vinte você coloca ele dentro do metro e vinte para você do muro do alinhamento do lote um e vinte um e vinte só que a gente coloca dentro para não interferir na faixa de mobiliário na faixa de serviço isso entendeu então acho que a gente está adotando principalmente em área central onde você tem o comércio onde você tem tudo para justamente evitar aqueles bares lanchonetes que colocam calçada as mesas na calçada então a gente está organizando isso daí está dando certo muito bem e pronto deu uma certa assim era um passeio rápido a norma realmente é muito vasta mas assim é um a gente precisa se acostumar a ter o hábito de fazer essa consulta diária aprender a trabalhar com a projetar com essa com essa norma com essa legislação sempre à mão porque são muitas informações a gente não vai digamos decorar tudo incorporar tudo mas a gente vai incorporar aonde ela tem reflexo isso aí a gente consegue de uma maneira muito tranquila então o que você estiver trabalhando você sabe tem alguma exigência de acessibilidade para cá e você vai aprende se acostuma a consultar a norma e isso com o passar do tempo você incorpora de uma maneira muito tranquila e fica assim muito natural então era assim de uma certa forma era isso que eu tinha para trazer para vocês e espero que aqui para frente a gente tenha uma atuação bem mais comprometida bem mais fechada na questão da acessibilidade posso ser chato ser um pouco mais chato já que chegou no final da tua palestra muito bem do curso do mini curso quero dar os parabéns para você pela tua qualificação na área mas eu anotei algumas perguntas para poder não estar interferindo toda hora gostaria de é coisa rápida coisa rápida quero até convidar a Lanchoto para ser meu parceiro aqui nessas nessas respostas aí que você tiver aí de contribuição muito bem-vindo eu estou tendo um embate lá a gente trabalha nessa área e e a prefeitura lá na minha cidade tem está tentando fazer essas adequações né a acessibilidade e e quando deixa a nível de funcionários de de prefeitura a gente sempre gosta gosta de trabalhar com com coordenador com diretor e e os funcionários lá pra mim no meu entendimento estão assim com o entendimento meio errado da norma e até vou ter uma 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 reunião faço parte da comissão permanente de acessibilidade lá do município a gente vou fazer um requerimento porque vieram dizer pra mim que toda evolução você aparece tecnologias aparece equipamentos né que que isso vem suprir algumas decisões dessa área que nós temos aqui pra facilitar a vida né dos PCDs e aí com o surgimento daquela cadeira escaladora não sei se eu fiz de entendido existem algumas situações onde o edifício que a gente sabe que engenharia e e e arquitetura tem solução a gente consegue resolver os problemas só que uns ficam parados e outros ficam muito caros e viabiliza o a reforma ou a condição então surgiu no mercado aquela aquela cadeira escaladora que sobe com aquela esteira e eles estão ali dizendo que aquilo não pode ser usado porque eu tenho um cliente e pra dizer assim eu poderia fazer uma colocação da plataforma mas o gasto da pessoa vai ser tão grande enorme que ele vai desanimar por causa de duas salas comerciais em cima eu sugeri e eles vieram assim com uma autoridade que eu achei assim tava até acima da lei né dizendo que não poderia usar isso daí porque a norma fala em autonomia mas tem que ser elevador não pode ser aquela mas falei gente tem na norma ah não o decreto da prefeitura é maior do que a norma aí eu falei bom então não vou discutir mais com você vou procurar outros caminhos né não é maior né a gente sabe que que não é porque falaram que é orientativo não é discutir então a gente tem esse problema na utilização né assim no meu caso lá estou tendo esse problema outro 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 segmento que eu gostaria de de abordar com vocês aqui é com relação nesse tipo de workshop ou palestras é se nós tivéssemos aqui um representante da 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 associação dos deficientes físicos talvez fosse também alguma coisa mais contundente que a gente poderia colher mais informações não sei se seria esse porque todos os eventos que a gente faz a gente leva a pessoa um representante daquele daquele segmento para de alguma forma trazer informação para a gente né na hora do debate é uma sugestão só que eu estou fazendo porque achei a ausência deles aqui mas mas tudo bem obrigado em relação a cadeira que a cadeira se sobe eu entendo que é aquela cadeira que tem uma esteira né como a casa aquela não só para explicação privada só privada só e quando a norma diz cadeira escaladora que tem no anbr 9050 diz cadeira escaladora é não eu vou ver se eu consigo eu vou acessar aqui se eu fazer uma contribuição enquanto isso a norma não reconhece nem o decreto que ela seria uma alternativa por conta do princípio da autonomia e segurança existe algumas cadeiras escaladoras que você prende a cadeira nesse nesse mecanismo escalador se você prender a cadeira nesse mecanismo escalador as cadeiras tem uma diversidade muito grande da sua configuração e você não consegue de maneira alguma anexar todas as cadeiras nesse tipo de escalador então você não consegue garantir que todo mundo vai ter as mesmas condições de acessibilidade a fixação dessas cadeiras nessa esteira escaladora ela provoca uma distância entre a base da escaladora com a cadeira e isso provoca uma insegurança muito grande da cadeira eu já testei várias delas nós já usamos pessoas que utilizam testando então você tem na verdade uma condição que não consegue dar autonomia para ele porque alguém vai ter que empurrar a cadeira e você não consegue dar segurança para ele fazer essa subida então na verdade ficou resolvido na norma que essa ajuda mecânica ela não seria considerada como elemento de acessibilidade por isso que ela não pode ser seguida então quando a verdade fala que esse produto pode ser colocado no mercado ele pode ser adquirido se alguém mora numa residência que tem uma escada consegue subir agora se a escada fizer uma curva esse elemento não faz curva então isso não poderia só complementando aqui nos aeroportos estão usando essas cadeiras para levar as pessoas nesse lance não tem o aqui no item 6.10.7 tem dispositivos complementares de circulação equipamentos que não permitam utilização autônoma ou que tenham utilização limitada como plataformas com assento fixo e transportador de cadeira de rodas com esteira não são considerados dispositivos de acessibilidade então a norma realmente ela não permite só aquela plataforma de percurso inclinado ou a plataforma vertical aí pode aquela só só para você já terminou não pode falar não é exatamente a questão da autonomia e segurança precisaria ter como garantir efetivamente que o apoio estivesse dado àquela pessoa em qualquer horário agora mas na verdade eu queria falar só a questão de não ter a associação de pessoas com deficiência aqui na realidade eles são bem-vindos em qualquer ambiente em qualquer discussão principalmente aqui no conselho nacional no ministério público só que aqui a gente está tratando de questões técnicas a experiência das pessoas com deficiência suas impressões elas são super bem-vindas mas na hora da elaboração das normas técnicas que a pessoa vai estudar inclusive aqueles conceitos os alcances antropométricos vocês sabem melhor do que eu mas na hora que a gente está discutindo a questão jurídica e a questão técnica de aplicabilidade das normas as pessoas com deficiência precisam ter as suas habilidades comuns como por exemplo serem arquitetos serem da área jurídica por isso que não tem nenhum representante de associação de pessoas com deficiência aqui porque a norma ela tem um caráter totalmente técnico não tem a questão de pouca coisa é subjetiva e também o curso na hora que foi aberto foi colocado no site com acesso a qualquer pessoa eles poderiam sim estar aqui mas para estarem falando dando esse curso precisaria ser alguém graduado ou em arquitetura ou em alguma outra área técnica aí seria sim interessante muito bem vindos mas por isso o senhor sentiu a ausência deles aqui porque acho que ninguém se interessou em se inscrever tem uma outra colocação que você fez que não respondeu acho que eram os dois eu tenho duas perguntas posso fazer? o Bernadette eu queria saber de vocês a experiência que vocês têm lá em Natal como é que vocês calculam como é que vocês resolvem por exemplo a quantidade de vagas de estacionamento nos conjuntos habitacionais que você mencionou é a questão das vagas do visitante e as vagas dos moradores as visitantes entram no cálculo e as dos moradores as vagas para a pessoa com deficiência com moradores? moradores não é uma lacuna é é uma lacuna grande porque inclusive a gente tem muitos problemas porque como o estacionamento a parte privativa de cada condomino ela não é uma vaga universal ela é a vaga mínimo o tamanho mínimo dos mínimos a gente tem muito pelo contrário tido muitos problemas em relação a isso porque quando é feita a divisão se no prédio tiver um morador com deficiência ele precisar de uma vaga mais generosa para ele dependendo do projeto se o arquiteto não tiver previsto isso a gente tem sérios problemas muitos problemas porque aí a vaga que ele precisa porque ele como um cadeirante o morador a vaga dele não atende então o que a gente tem feito assim minimamente porque não tem assim nada que digamos nos obrigue a deixar essa reserva na parte das vagas privativas então o que a gente tem feito assim uma campanha mas uma campanha mínima só de incentivo é que os profissionais nos seus projetos já tenham uma previsão de algumas vagas com tamanho diferenciado embora elas não sejam demarcadas mas com tamanhos diferenciados tipo assim uma carta na manga na hora que surgir a necessidade possa ter um revezamento dentro do condomínio mas a gente não são todos que tem isso muito pelo contrário são pouquíssimos que acontece isso e a gente sabe de muitos problemas que tem porque as vagas só existe a reserva de vagas mesmo nas vagas coletivas as de moradores as que são abertas ao público então a pergunta agora seria a MP vocês veem algum problema que eu tenho uma legislação municipal que obrigue mais do que a lei acho que não né se a lei municipal ou estadual for mais benéfica que a lei federal digamos assim é plenamente possível ou melhor é válida né porque nós temos um isso decorre de um de um princípio constitucional que o direito da pessoa com deficiência né ele é ele tem os estados e os municípios tem competência concorrente né e algumas vezes suplementar então as vezes o que falta na norma federal é possível o estado ou município complementar ou mesmo existente aquele direito na norma federal o estado ou município ampliar isso é comum em vários em vários direitos né então é possível porque nós temos a legislação nós cobramos 3% dentro que nós temos lá a possibilidade da vaga pequena média grande então dimensionamentos que a gente especifica para carros pequenos médios e grandes e exigimos 3% da quantidade de vagas só que de forma excedente para pessoas com deficiência usando o tamanho máximo então os empreendimentos tem que oferecer uma vaga para cada unidade habitacional e mais 3% de vagas já preparadas com o embarque e desembarque justamente por isso porque como tudo está apertado se eu não prever o projeto depois eu não tenho como colocar e a gente começou a ter problemas mas a gente tem brigado com isso então no ar temos o respaldo né essas vagas como estoque como estoque certo o que eu tenho um vídeo lá em Natal que na secretaria na secretaria que aprova o RITU o relatório de impacto de trânsito que é onde trata das vagas quando o projeto tem as unidades acessíveis o número de unidades acessíveis que tem no projeto existe como vaga mesmo que seja vaga privada exige que a vaga seja acessível se tem a unidade acessível a vaga do morador também tem que ser acessível então eu vejo lá que a secretaria trata dessa forma mas de uma forma geral nos condomínios multifamiliares nos grandes empreendimentos só nas vagas de visitantes as privativas nenhuma tem nenhuma previsão isso deve aparecer agora com a regulamentação do artigo 58 que traz exatamente que o projeto é construído de edificação de uso privado multifamiliar deve atender os preceitos de acessibilidade na forma regulamentar porque se tratando daquelas edificações com dinheiro público ou financiamento público aí não aí sim quer dizer aí essas vagas já ficam mais passíveis de estarem realmente acessíveis porque até as unidades as demais unidades fora o TR não tem que estar acessíveis esse é o desdobramento da minha pergunta porque se todo o TR nós estamos falando que tem que ser acessível então eu vou ter que ter a quantidade de vagas acessíveis pela quantidade correspondente do estacionamento sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida como é que você vai garantir então eu vou ter que ter 100% das vagas de estacionamento então todos os empreendimentos financiados que vão ter unidades acessíveis ou adaptáveis eu já vou ter que garantir o espaço do estacionamento todas as vagas com a faixa de embarque desembarque da lateral isso inviabiliza qualquer empreendimento mas pelo porque aí na hora que eu coloco a porcentagem de área verde destinada área permeável dentro do solo mais a ocupação eu não consigo colocar as vagas de estacionamento como resolver essa equação mas pelo texto legal é isso aí se você tem que garantir a acessibilidade ou adaptação razoável aqui diz nos demais pisos mas por exemplo na questão do térreo que é obrigatoriamente estar acessível como você vai garantir seria pelo menos no percentual que é obrigatório e não vai seria então a oferta da vaga acessível no percentual que é obrigatório não nas unidades que são potencialmente acessíveis o empreendimento é todo acessível todas as unidades aqui na lei ela fala realmente só nos demais pisos ela não fala na questão da correspondência nos estacionamentos mas como é que a gente vai garantir acessibilidade na unidade acessível e não tem a correspondência porque inclusive a gente não considera como área de vassoura a garagem os os depósitos não faz parte da sua edificação você tem a fração ideal às vezes é externo mesmo externo mesmo externo não é uma extensão é uma extensão então como é que você vai garantir lá em cima e não vai garantir no estacionamento agora vamos ver se de repente porque essa regulamentação ela só vai ser só para os privados isso 58 é só para o privado a minha preocupação é aquele financiado com dinheiro público aquele que é financiado com dinheiro público se eu for utilizar a cota a quantidade de vagas acessíveis se não me fala a memória não se aplica a vaga privada ela fala de uso coletivo não mas assim no empreendimento desse quantas unidades obrigatoriamente sigam acessíveis é o que eu perdi aquela tabela dos 2% de vagas são destinadas a vagas de uso coletivo ou privado não coletivo e público a privada não então na verdade eu não tenho que garantir essas vagas dentro do conjunto dos habitacionais se não tiver não se não tiver vagas abertas para visitantes nas unidades particulares é privada não teria não eu não não encontro obrigatoriedade mas eu entendo se eu faço um projeto e no meu projeto a legislação me manda colocar tantos por cento de unidades acessíveis por exemplo eu tenho que colocar todas as unidades do térreo que são obrigatoriamente acessíveis então se eu tenho ali 100 unidades térreas e elas 100 são acessíveis eu entendo que ela tem que ser acessível a unidade e a vaga correspondente a ela não tenho como deixar pela metade dessa acessibilidade então se eu tenho se eu sou obrigada deixar 100 unidades acessíveis eu entendo que as 100 unidades acessíveis deverão ter 100 vagas acessíveis as outras que são potencialmente acessíveis eu não vejo obrigatoriedade nisso não que por senão já vai ser um problema muito grande você conseguir atender isso aí mas as demais teriam que ser porque na hora que a unidade adaptável se torna acessível automaticamente a vaga lá dele teria que ser acessível e se não há espaço para isso porque ele não pode mais ocupar a permeável porque a taxa de permeabilidade que ele deixou no solo então na verdade é uma equação que não vai se fechar não vai se fechar porque a hora que eu aumentar para cada vai que eu coloque apenas uma faixa embarque-desembarque entre duas vagas então eu aumento mais 1,20m a cada duas vagas de empreendimento é muita área então na verdade isso é uma equação que vai ter um desdobramento na questão de permeabilidade de solo para os empreendimentos de interesse social que é tudo colocado dentro do limite para poder baratear a unidade de moradia e aí quando eu olho na norma que eu vejo que a tabela só dá obrigatoriedade de vagas aos aos públicos então assim nós fizemos essa obrigatoriedade numa lei municipal mas nós não contemplamos essa totalidade do terreno acessível sim, mas é porque também isso aqui é uma inovação isso, agora que vem renovação de todo acessível e a hora que eu considero que todo o restante é adaptável ou seja, pode virar acessível a qualquer momento ou eu vou trazer 100% das vagas e isso vai ser inviável eu vou ter na verdade porque eu não tenho nem a obrigatoriedade que tenha vaga para todo apartamento exato vai terminar implicando isso na quebra daquela prática de ter uma unidade por apartamento isso é que vai acontecer vai tornar rotativo os estacionamentos oferecendo só aquilo que couber na área não é? A pensar a pensar a pensar segunda pergunta e acho que a última pergunta que eu quero te fazer cadê? me fugiu aqui como é que você recomenda a indicação do acento do obeso? você põe o símbolo do obeso? a gente tem colocado o símbolo de diversas formas coloca o símbolo do obeso já colocamos no encosto atrás já colocamos na frente mas depois já vimos que quando coloca no encosto na frente que a pessoa senta cobre a informação que tudo é legal mas a gente não tem uma padronização não e você vê a necessidade que tem essa identificação? já que uma vez por si só visualmente ele já é percebida mais larga? eu acho que ela deve no meu entendimento ela deve ser sinalizada porque eu fui procurado por alguns obesos que disseram que aquilo é discriminatório o símbolo o fato de mostrar uma pessoa gordinha que preferiam que não tivesse esse símbolo aí eu fiquei numa sinuca lendo o texto não é claro que tem que estar demarcado entendeu? a demarcação é obrigatória somente o internacional de acesso e eu não identifiquei em nenhum texto que há a obrigatoriedade de eu identificar com o símbolo que aquela vaga é do obeso se bem que agora nessa versão ele disse que quando ele traz aqueles símbolos complementares ele traz uma chamadinha eu não entendi que são obrigatórios a sinalização do atendimento deve indicar os beneficiários utilizando as figuras tais, tais, tais tais e tais e aparece o obeso? e aparece então e devem aí os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades existentes nas aplicações no mobiliário nos espaços equipamentos urbanos e serviços oferecidos podem ser compostos e ser enquadrados ou círculos porque antes não tinha antes não tinha isso né apareceu agora essa obrigatoriedade se quiserem passar para ver e a norma traz deve e como a LBI se refere a norma técnica obrigatória de cumprimento portanto ela deve ser aplicada é o que a gente pode assumir independente dessa questão do obeso se sentir discriminado eu acredito assim que serve até para alguma situação constrangedora que uma pessoa ocupe indevidamente o local aí uma pessoa um obeso chega quer sentar e diz assim você não é a pessoa destinada a essa cadeira aí a pessoa olha assim e diz assim onde é que está dizendo isso encanto nenhum diz assim ele não pode nem defender assim brigar por um direito dele porque em nenhum local tem essa identificação o que eu sinto falta na verdade só que o símbolo não pode acontecer de uma regulamentação de até quando se pode segurar aquele espaço da cadeira do obeso vou explicar teve um show lá em Natal fazer a propaganda lá em Natal a gente tem shows maravilhosos e vai meu marido e compra quando ele manda a foto todo feliz que comprou o nosso par de ingressos eu olho cadeira de obeso fiz a maior confusão disse claro que eu não vou sentar na cadeira de obeso comprado com cinco dias de antecedência chega lá a promotora da acessibilidade está ocupando um lugar que não é dela aí vai para cá vai para lá mas é onde é que tem essa questão que até quando pode vender não pode chama a gerente eu disse resolva ou você resolve você não terá minha companhia no show resultado claro que trocaram mas até quando porque também é um espaço da mesma forma como existem as cadeiras reservadas nos ônibus tem um prazo as próprias vagas para concurso público se não existe pessoa com deficiência volta para a concorrência geral o que eu sinto mais falta porque essa história do símbolo eu entendo que realmente pela leitura do Bernadette eu também não estou nesse nível de detalhe é o deve pode ser mas a gente ainda tem algumas até onde é razoável tem que segurar uma hora antes do show duas horas antes do show porque também a gente tem que ver que se não tiver nenhuma procura é importante que aquele o espaço seja ocupado um show super procurado a isso sim a gente também precisaria então quem faria isso porque foi o que eu fiz dos 3% que tem que ser reservado das unidades não pode ser uma regulamentação não pode ser um decreto é porque a gente tem que ter muito cuidado sim um decreto até que se poderia regulamentando essa questão da lei mas a gente tem que ver que o limite do decreto ele regulamenta a lei mas ele não pode criar direitos diferenciados é porque às vezes a gente faz um pouquinho de vistas grossas porque precisa tem aquela lacuna legislativa e a gente vai mas acho que isso seria um bom material vou ser por um decreto dizer disciplinar como é que ia ser aquela venda para as empresas privadas porque também a gente quer que as empresas claro tenham o seu fim lucrativo logrado que logre êxito tudo mais respeitando todos os direitos da acessibilidade aí eu me deparei com essa situação e disse poxa isso aqui é uma lacuna como a gente vai disciplinar né última pergunta Bernadette porque é só por causa do horário eu tenho uma situação de uma rua antiga Natal tem muito disso onde na criação daquelas edificações na construção daquelas edificações eu tinha um comércio embaixo residência em cima que há muitos anos essa residência virou também escritórios lá em cima então eu tenho uma atividade comercial embaixo atividade prestando serviço ou comércio no andar superior e o único acesso para o andar superior é uma escada que terminou a escada eu já tenho a porta para a rua então eu não tenho espaço físico para a colocação de um elevador eu não consigo botar uma plataforma elevatória que corra a escada porque eu não tenho espaço para fazer a curva dessa plataforma e como é que eu faço para garantir a acessibilidade dessa edificação lá em cima edificação isolada é um conjunto de edificações é uma característica da quadra é uma quadra daquela rua inteira que é uma edificação muito antiga mas é muito comum eu partiria para uma proposta comunitária agora a prefeitura teria que ter vir tipo uma circulação não são colados é uma pula duas é uma pula mais duas é uma é assim não são coladas que dê para fazer isso aí ficam unidades independentes e ficam unidades independentes porque na discussão com o pessoal da norma o que eles me responderam é que essa é uma situação que era local e que nós teríamos que regulamentar isso de forma local bom de forma local o que eu posso dizer é esses locais eu não vou exigir acessibilidade maravilha feria a lei federal e aí como é que eu faço só me metendo eles são os estabelecimentos comerciais sim mas são usuários diferentes de baixo é um comerciante e em si é outro eles não podem obter a renovação do alvarado de funcionamento e eu mando fechar em cima vai ter que mudar o local claro mas aí eu vou gerar um problema econômico que os proprietários daqueles móveis de cima estarão impedidos de utilizar então eu vou ter um outro direito constitucional se não houver entenda se não houver a gente tem inclusive a função social da propriedade né se aqui tem um dispositivo até que é a inovação também da lei a questão do artigo 57 que diz que as edificações de uso coletivo já existentes elas precisam garantir acessibilidade em todos os seus ambientes né então se você para você desenvolver uma atividade comercial você precisa obedecer a várias exigências legais uma delas é a acessibilidade vamos supor que antes nesse prédio lá em cima era permitido o jogo do bicho e era um local de jogo do bicho vai que no Brasil se proíbe o jogo do bicho a gente vai permitir que ele continue explorando lá em cima o jogo do bicho não não antes ele não se exigia acessibilidade passou-se a exigir inclusive como uma condição de ele renovar o seu alvarado de funcionamento né enquanto ele ele para renovar o alvarado de funcionamento ele tem que oferecer acessibilidade se ele não tem condições de oferecer acessibilidade para qualquer pessoa naquele prédio ele não pode estar desenvolvendo a criatividade naquele prédio a questão social econômica e tudo mais a prefeitura pode também fazer ajustamento de conduta levando em consideração isso levando em consideração a recessão e tudo mais senta e estipula um prazo para que ele procure um outro imóvel e depois isso é edificação ela pode ser uma unidade habitacional para a atividade comercial que está lá em cima para ele sair e ir para outro local não é o problema o problema fica com o proprietário porque são dois proprietários em cima é de um proprietário embaixo é de outro proprietário então isso significa que eu vou estar condenando o proprietário de cima a não mais utilizar o imóvel dele para fins comerciais abertos ao público não ele vai poder alugar para uma unidade habitacional mas aquela configuração ele não consegue fazer mais um habitacional mas assim pela nossa legislação não tem brecha porque diz que é muito redondo você não pode desenvolver uma atividade aberta ao público oferecer um serviço à coletividade sem que esteja acessível e a gente tem sentado e dado prazes o que o Ministério Público tem recomendado ao seu próprio às suas unidades unidades do Ministério Público que não comportem acessibilidade o plenário aqui do CNMP tem recomendado que se rompa o contrato se for aluguel que se rompa o contrato de aluguel e se for propriedade que se se for uma propriedade que se busque uma outra alternativa que se busque um outro imóvel é isso que nós temos determinado aqui no Conselho Nacional como ficaria por exemplo esse prédio aqui se não tivesse condições de tornar o 100% acessível ele terá que ser desocupado o CNMP vai ter que ir para outro imóvel e aqui enquanto o proprietário não fizer as adequações e se não for possível ele vai ter que ser um outro tipo de estabelecimento é muito sério mas é porque não dá brecha lanchote está tudo muito redondo muito fechado e a LBI fechou mais ainda e você ainda vai responder por improbidade administrativa porque você autorizou uma renovação de um aluguel ou uma compra se for por causa de gestor público em um ambiente inacessível a vez que o botãozinho vermelho é complicado Bernadette deixa eu passar vamos fazer o fechamento depois a gente bem encerrado então o curso ministrado por Maria Bernadette eu quero agradecer aqui a audiência de todos a audiência de quem nos ouve aos nossos convidados do CalBR a nós mesmos do núcleo de acessibilidade um agradecimento especial a doutora Rebeca a Maria Bernadette ao Sérgio e ao nosso presidente Fábio Jorge por acreditarmos que é possível trabalharmos potencializarmos parcerias e trabalharmos em pró da implementação efetiva da acessibilidade no nosso país agradeço a todos agradeço aos ouvintes e esperemos que no próximo ano possamos planejar boas ações dentro do nosso plano de ação não é Raquelson planejarmos boas ações e assim fazermos valer essa nossa parceria daqui para a frente então muito obrigada boa tarde a todos agradeço